Fala seus figura, podcast do Zói no Ar, graças ao Negeba estamos no horário, mentira, só atrasado, só 40 minutos, vocês que estão aí, segue, curte, dá aquele like, se inscreve no nosso canal, os nossos parceiros estão na descrição do vídeo, daqui a pouco nós vamos falar de todos aí, chegaram, quer dizer, um chegou só uns pedaços, e a outra veio e tem mais uma companhia aqui, nós não podemos falar muito não, porque depois vocês vão conhecer, vocês tem o que? Instagram? Eu tenho Instagram e tem Youtube, só que no Youtube eu quase nem posto nada, aí eu uso mais o Instagram. Mas tem TikTok? Eu tenho Instagram e TikTok. Então é isso aí, seja bem-vindo, aí, Negeba, qual mão que eu posso pegar? É porque essa daqui nem, essa nem abre. Mano, se apresenta aí primeiro, ou se, ou se, pra quem não me conhece aí, tá ligado? Meu nome é Lucas Matheus, mais conhecido aí como Negeba, tamo junto. Então rapaziada, só salvinho, eu sou a Raíssa, mais conhecido como a Raíssa do Grau, é nóis, né gente, eu vou falar com você, pra chegar aqui, você tá doido. Ô, que perrengue, né bicho? Não, tem base não, 6 e 56, falei né Geba? Já tô pronto, eu vou pedir Uber. O que que você tava fazendo? Lá, vamos machucar. Não pode esfregar, né, senão eu começo a chorar, então tem que ser com carinho. Você tá sofrendo? Tô demais, gente, tem que ver o ralado. Eu vi na hora que você falou assim, eu tô meio sumido, aí eu postei, pô, tomei sumido, eu falei, nossa cara, arrumou, mano, nas costas, arrebentou. Ele tá andando igual o saci, uai. Você já machucou também assim? Ah, assim não, igual ele não. Assim não. É porque eu sou meio doido mesmo. Assim não. Eu abuso da capacidade. E eu não sou doida assim não. Você é mais de boassa? Eu sou, não, mais ou menos. Fala aí. Eu sou meio doidinha. Sou, eu tô aprendendo a surfar na bicicleta agora. Pensa. Surfar na bicicleta? Você dá grau de moto também? Não, eu só tenho a moto. Eu ainda não dou grau de moto. Mas vai treinar? Logo mais eu vou deixar no toque, tá? Você tem a mãe na moto, nega? Ah, nós temos que fazer algumas coisas. Não, tem ou não tem? Não. Deu pra ver que não tem. Não, mas dessa vez eu não tive culpa, né? Eu tava na garupa do meu amigo, só que aí aconteceu o imprevisto, né? Você foi pro hospital de matéria? Não, eu não gosto. Você foi pra casa? Fui pra casa. Tomei banho três e meia da manhã. Véi, 90% dos caras que tentam passar igual você falou, cai. É, foi. Mas o que aconteceu? O Vitinho foi na frente, no que ele passou no cantinho? Ou deu tipo uma pancada forte ou não? E na hora que eu olhei pro pneu, tava suave. E tipo, eu olhei pro pneu, assim, na hora que eu olhei pra frente, aí o pneu já tava todo vazio, aí perdeu a direção. Ele tentou segurar, aí eu puxo só o braço, né, pra proteger o rosto. E ele, como é que ele ficou? Ele ralou só a perna. O garupa sempre se ferrou. O garupa é o que mais... Não, mas ele ralou a perna toda. Não, mas sempre o garupa... Do joelho até no pé, oi. Não, o garupa sempre se ferrou, mãe. Ó, pra mandar pergunta pra eles, tem que se inscrever no canal, viu? Então se inscrevam aí e mandem as perguntas, mas, véi, o menino falou, falou mesmo aqui pra você ver. Olha como você tá, ó, velho. Uai, não dá pra ver você, mano. Nossa, deixa eu ver, deixa eu ver. Aqui pra você ver. Você tem que ficar rindo o tempo todo agora. Ó, de noite tá presente. Ó, de noite tá presente. Ó, gente, não tem a ver com a cor dele, não tem a ver por causa da cortina ali e ele veio de preto. Porque às vezes o pessoal fica assim, ah, pô, é que você... O pessoal é tatuagem aqui, tá ligado? Né, gente, por causa da blusa aqui, esse nó. E aí eu falei, vai de branco. Ou você conheceu o Negueba? Ou você conheceu? Não, deixa eu contar, o Negueba é doido. Como eu conheci o Negueba? Nó, eu tenho muito tempo, mano. Tipo assim, tinha muito encontro no Mineirão de bike. Ele sempre foi muito doido. Ele nem tinha bike na época, ele ia com o bike prestado dos outros e tal. Aí nós sobeu um morrão. Aí eu tô vendo esse Neguinho subindo e zoando com todo mundo. Falei assim, esse Neguinho zoou, eu também zoou. Aí nós começamos a conversar. Aí ele subiu na... Como é que chama aquele? Na caçamba. Na caçamba. Naquele que subiu na caçamba, eu falei assim, esse Neguinho é a mesma vida que eu. Aí acabou. Era Mineirão todo sábado, todo sábado. Ele nem tinha bicicleta direito, não. Eu pesava, eu pesava até hoje, usou todo mundo. Ou na internet, parece que o Negueba é mais velho, tá ligado? Grandão. Não, parece, não parece? Parece. Parece que você é grandão, mas chega aqui é um... Tirando o couro que você perdeu ontem, você deu uma... Aí funciona só meia perna, né? Meia perna, chegou arrastando. Mas ele sempre foi zoeira, assim. Não, conversou com todo mundo, nós nem tínhamos bicicleta direito, não, filho. Nossa, bicicleta tava faltando tudo. O Frei desceu o morro, era sete cair na Lagoa da Pampulha. Mas nós... Mas eu vejo que, sim, vocês estão no meio pra me falar melhor. O grau das bikes tá maior do que o grau dos caras de moto. Por quê? Você consegue fazer o grau da bike em qualquer lugar, fazer encontrão em qualquer lugar. O de moto ainda, né, é crime, tá ligado? Isso é verdade. Aí eu vi, todo lugar tem os caras da bike, não é que eu não tenho uso da moto, mas uso da bike, todo lugar tem. É, encontro de bike é mais fácil fazer, né, né, que é de moto, por causa desse negócio aí, de ser crime e tal. E tu dá mão chão a vocês? Mas todo mundo que começa na bike vai evoluir na moto da... Da mesma forma. É mesmo, você tem moto? Ainda não, mas eu estou prestes. É mesmo? Tá com o My Bike, você tem hoje, pelo amor de Deus. Não, não tem bike mais. Perdeu? Eu faço catira com tudo, eu não paro com nada. Para mesmo não. Véi, eu vejo que tem muito caro umas bicicletas hoje em dia, valendo 4 contos, 5 contos. 4 contos, é. 5 contos, você compra fanzinha, 2008. É. É, e bicicleta valendo isso. Tem bicicleta valendo isso mesmo. E você prefere o que hoje, né, Guedes? Eu? É. Hoje em dia eu prefiro uma moto, né? É mesmo? Dá uma soletada, mas só não faz isso. Não sei se a moto prefere você, né, mano? É isso aí. A aranha no braço ficou faltando um pedaço. Ficou faltando a perna. Já tá faltando, tá vendo que já tem a marca aqui, ó? Já tinha machucado. Agora já tá faltando um pedaço maior, né? Pô, é a aranha dele tem 6 pernas, ó. Já perdeu perna pra caramba. Não. Ficou, por que perde a bunda? Ô, mas como é que é esse negócio de grau, bicho? Porque eu faço as caixinhas, né? Que paz! Me ajuda aí, né, Guedes? Quer ver? Aí não dá, não, velho. Não tem base, não, velho. Aqui, eu fazia as caixinhas, a galera fica lá, chama tal, 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 chama tal, tal, marcar pra você direto. Eu parei de marcar um monte de vezes, porque senão fica chato. Toda hora eu marcando, tinha uma raiva. Fui, velho, então que eu fui ver, caramba, essa menina é pior. Só que homem, caramba. Não, não, não tem a ver com sexualidade, tem a ver com atitude, loucura. É, e eu gosto, tá? Falar que seu coração não é a mãe, fica aqui, ó. Só não tem como. No começo, eu falava que você, no começo, ela tinha medo. Porque, tipo assim, igual, nós, tipo assim, tem uns dois anos que eu tô nisso aí. Quando eu conheci o Negueba, minha mãe ainda tinha medo de eu ir pro Mineirão, fazer as loucuras que eu fazia. Só que era um trem que me fazia feliz, é um trem que me fazia feliz. Eu ainda prefiro a bike. Você tem quantos anos? Tenho 17. Caramba, vai ser criança ainda, entre aspas, né? E você, né? 18. Não, você é velho pra caralho já. Que isso? Mas aqui, eu não sei quem que é mais doido, né? Se é ela ou se é a mãe dela e te confiar em mim. É. Aí. Você não viu nada. Como é a sua mãe? Michelle. Dona Michelle. Ela é famosa S10. É mesmo? Por quê? Ela confia mais em mim do que qualquer um. E ela me lembra de todo lugar que eu vou, filho. Meu telefone se tocar, eu nem encosto. Eu já... Na hora que ela ligar, eu já tô lá em casa. Minha moto vira 160, meu filho. Samara cabulosa? Ah. Você tá doido. Você tem mais irmãos? Tenho. Tenho mais três. Mais velho ou mais novo? Um de 19. Uma de 13 e um de 13. Mas é do grau também? O de 3? Ah, fala aí. Do veloz. Eu vou lá. Não deixa eu vir embora, não. O de 3 tá querendo surfar na bike. E o gol... Chega os meninos tudo lá na porta, já coléi, coléi com todo mundo. A bike, ele já tem a dele. Eu acho que de todos que vai lá, ele gosta mais de mim, porque eu ensino fazer coisa errada. Aqui. Ele pegou ele no colo e saiu correndo e batendo campainha nos outros. Tipo, o portão dos outros saindo e correndo, velho. Você é doido? Ele só tem três anos de idade. Ele faz a infância dos meninos, hein? Você vai pro lado da casa dela, porque vocês moram longe, né? É, mais ou menos. É um pouco. Mas é um pouco nada, é longe. Mas eu vivo na minha casa. É mesmo, né? Esse dia, chegando em casa, era... Tava eu e a partir de eu gravando o TikTok, eu falei, ô Negueba, vem pra cá, 10 horas pra nós gravar. E chegou 11 e meia. Não, igual hoje, hein? 8 horas pode quebrar. E chega fazendo bagunça, querendo acordar minha mãe. E minha mãe não xinga ele não, velho. Eu fico impressionada. E se fosse você acordar nela? Nossa. Você tá doido, filho? Eu nem atrevo, não. Você é doidão, Ana. Sou não, eu sou de boa. É. Aqui, mas vocês... Ou vocês vivem na internet? Ou vocês fazem o trabalho? Tem outro tramo? Antes eu tinha outro tramo. Na verdade, vou falar que sim. Se tivesse avião caindo, eu tava lá segurando. Porque, tipo, eu trabalhei de tudo já. Com 17 anos. 17 anos. Ó, já... Minha mãe já trabalhei com minha manifesta. Já fiz trança, já fiz sobrancelha. Já limpei, já trabalhei de faxineira, já fiz tudo. Já fiz, corre demais. E você, Negueba? Também. Negueba é bom de conversa, né? Mas hoje em dia eu só vi que... É isso aí. É, tá bom. Tá doendo? Não, mas é sério. Já trabalhei demais, já. Aí hoje eu faço tramo só no Instagram mesmo. Minha, você já fez o quê? Já fui mecânico. Ah, para. Você é de moto? Nossa, eu tenho dó das mal dos caras. Quem? É o Serrais. Eu tenho dó. Eu sou... Você é mecânico? Ah, quem? Você é o que, né? Você é mecânico. Mas eu já fiz vários tipos de outra coisa também. Já trabalhei com meu pai. Pode crer. Aqui, ó. A menina perguntou. Vou fazer por dois. Como você se sente com tudo isso acontecer na sua vida? Eu me sinto realizado, né? É mesmo? O que aconteceu na sua vida é diferente, mano? De quando você... Você começou a dar os graus, a aparecer quando? Ô, não é pergunta e resposta, não. Você sempre sai falando aí que eu sou tímido. Ah, tipo, sei lá, mano. Tipo, foi do nada. Eu antes nem gostava do Instagram, não. Aí foi, o Vitinho ficou enchendo o saco. O Zé Cris, o Tagreiro, o Carlos Vitor. É mesmo? É. Aí ficou enchendo o saco. Eu fui lá e criei. Aí ele foi e me deu uma força também. Eu comecei a meter macho. Eu também, que é legal, que é menino. Ele é gente boa demais. Muito bacana. Feio, mas gente boa. Pelo menos, ele é bonitinho. Eu gosto dele de graça também. Ele é da hora. Também vi. Ou vocês que são desse negócio seus, vocês são da hora pra caramba. De todos que eu conversei, os meninos do Veracruz lá, o Vitinho, o DG. Eles é da hora demais. Vocês todos são assim, tem um clima legal. Eles só moram um pouquinho longe de nós, mas... Quando a gente se trombe, é a mesma fita que todo mundo. O Martins é da hora pra caramba também. DG, o Manel. O Manel é doido. Ele é mesmo. O Manel passou mal aqui, vomitou. Você tem quanto tempo que você tá no Instagram? Eu? Ah, já tem um tempo bom. Desde, deixa eu ver, 2016, 2017, sei lá. Por aí. Ah, não. Eu tenho dois anos aqui. 2018, por aí. 2018, você entrou no Instagram? É. Acho que foi isso. Eu devo ter uns dois anos. Eu vou falar que sei. Tudo que eu vivo, tudo que eu falo, eu até choro. Por quê? Não, tem base, não. Você chegar num lugar assim, o povo falar, tira foto comigo, não sei o que, não sei o que. Eu falo, não. Tem uma coisa boa também, não. Você tá doido? Você é sonho? Eu tenho um sonho, tipo assim, de viajar pros lugares, tudo mesmo. Você tava viajando esses dias, né? Eu fui pra Argentina. É mesmo? Mas com quem? Mas foi com meu pai. Mas de rolê? Não, meu pai é caminhoneiro. Eu fiz pra voltar por causa do podcast, por causa de tudo. Eu apreciei meu pai, filho do volante. Seu pai deve ter vindo no talo. No gás. No gás, não. Dois dias sem dormir. Aqui, ó. Né, Guéba? Fala da menina do cabelo cacheado que posta nos melhores amigos. Quem que é essa menina? Não sei quem que mandou isso. Não, não vou falar o nome. Isso aí é pai. Por que que é isso aí? É porque eu tô apaixonada. Ai, que lindo. Oh, meu Deus. Faz coraçãozinho pra cá. Você consegue fazer coraçãozinho? Eu não posso revelar a imagem dela, não, tá ligado? Mas eu gosto dela pra caralho. Eu amo ela de verdade. É mesmo? Eu não posso falar muito não também aqui. Vocês tão tão achando? Eu fui pedir namoro quatro horas da manhã, Zói. Hoje? Quando eu cheguei da Argentina. A pessoa que tem foto aí. Deixa eu ver. Ele é lindo demais. Você não vai deixar... Você tem foto? O que? Eu vou deixar sem conta. Eu quero ver a foto. Não, eu quero ver quem que falou. A foto eu posso mostrar só pro seu. É só pra mim. Eu vou mostrar pra câmera, não, pô. Aqui, foi lindo. Eu pedi de namoro e tudo mais, Zói. Nossa, parece um nerdzão, né? Ele é tão fofinho. Ele é 244, viu? É mesmo? Ele gosta de grau. Ele viu que você foi embora pra Argentina. Foi o quê? Eu vou perder essa menina, não. Ele já saiu do Brasil mesmo, né? É. Vai, Neguinha. Você é zoiudo pra caralho aí. Eu amo. Não, mano. Sério? Sério. E aí? Eu sou apaixonado nela, entendeu? Mas já sabe? Sabe. Já te deu moral? Eu fico com ela, entendeu? Fica? Eu fico com ela. Ué, Neguinha. Eu fico com ela. Ué, Neguinha, você tá melhor que muitos aí, que nem começou aí. Não, não, não. Não, não. É porque o preto tem a magia, tá ligado? De conversar com ela. Ah, mesmo? Olha, gente, pelo amor de Deus. Começou. Não, não começou, não. Nossa, que isso, hein? Deixa eu ver o nome aqui. Não pode falar o nome, não. Não dá problema. Não, pô. Vou falar o nome, não. Você tá doido. Mas por que vocês não se assumem? É, por causa de vários outros. Aí, pra você ver nós. Ah, pode. Ele também é do grau. Eu não me envolvo, não. Eu acho o rolê mais da hora isso aqui, quando eu vejo isso. Eu não me envolvo comigo que não seja do grau, não. Porque tem que ser mesmo a fita. Ah, não. Mas se te compreender, tá de boa. Mas esse aí, você tá. E cercou-se na sua casa quatro horas da manhã? Eu chorei, ó. Eu falei, você tá doido, né? Aquilo tudo tava lá na sua casa? Tava. Bate gel, minha mãe, todo mundo ajudou ele a fazer. É, tipo assim, era pra ter sido meia-noite. Só que aí eu cheguei quatro, tadinho. Ele dormiu, minha mãe acordou ele pra ele me pedir namoro. Vou te mostrar aqui. Com aliança e tudo mais, sim. E tem quanto tempo? Tem, não. Foi essa semana, né? Essa semana, né? É, mas que eu conheço ele tem dois anos já. Mas vocês já ficavam, já? Ah, a gente era o melhor amigo. É, mesmo? Nossa, essa daí. Quem mandou essa daí? E eu tava apaixonado? Tava. Também tava, né? Nossa, né? O cara que mandou isso aí acabou comigo. Aqui, ó. Falou assim, mostra pra câmera. Como que ele chama? O quê? O seu namorado. O Vitor. Não, então é outra pessoa. Você mostra pra câmera, Raíssa, como foi. Deixa eu ver a foto de novo. O seu eu posso mostrar. Meu pedido de namoro? É. Tá aqui. Ai, você é zuiudo, hein, pai? Não sou não, pai. Aqui, tem a foto. Só tem... Elas quer ver dele? Não, dele não. Ele é feio. Para que ele é lindo. Hã? Aí, gente, ó. Aí, gente. É isso que vocês precisam. Ó, tinha docinho, bolinho. Tinha cachorro. O cara que mandou isso aí da minha cachada. Eu tô aqui tentando imaginar quem que é, mano. Os caras que fraconseram. Tão seus melhores amigos. Não, tá os melhores amigos dele. É, eu vou ter que criar outros melhores amigos. Sabe por quê? Porque tocou lá no meu sentimento. É, não. Acabou. Nós deu vontade de chorar. Onde você conheceu ela? Ah, no baile. Ela mora lá perto de casa. Só que, tipo, antes... Como é que eu te explico? Eu já via ela de muito tempo. Ficava só observando. Como é seu nome, Nega? O meu? Lucas. Lucas. Aí você chegou assim, oi, tudo bem? Falei, aí já faz. Falei, seu menino. Como é que você chegou? Conta pra nós. Nossa. Como é que você chegou, né? Nossa, meu Deus do céu. Eu quero ter ouvido isso. Não, não é? Você sabe como... Não. Não, eu falei assim, ô menina, faz favor aqui. Deixa eu falar. Você namora ela? Ela não. Falei assim, beleza. Me passa o seu número. Meu número eu não passo, não. Falei assim, qual que é o seu Instagram? Então, anota aqui que eu vou te chamar lá. Aí foi, eu chamei ela numa semana. Na outra semana eu já comecei a colar. Mas você chamou ela e falou o quê? Oi, eu sou aquele menino lá da... Não, ela já até sabia quem que era. Eu só fui. Entendeu? Você sabe que eu não prestava. Desenrolando, hein? Você sabe? É mesmo? Eu presto, você é doido. Eu quero saber que ele falou com ela pra ela cair. Alguma coisa você deve ter falado. Não, ela não caiu, não. Caiu, ela chegou e falou assim, ah, vou ficar. É, porque... Vou aceitar. Que menina, né? É, não. É. Eu vou ficar com isso aí. E deve ter feito isso, né? Não, você não merece. Mas um papo... Não fiz nada, hein? Nada? Você só chegou assim aí? Não, eu fui conversando, aquela troca de ideia. E tem a lábia. Entendeu? E tem a lábia. Tem. Você falou que assim, vamos dar um grau nós dois por isso. É, não pode grau, né? Nós dois na praia. Tá brincando, ela gosta assim, mas tipo... Ela nem liga pra essas coisas, não. Ela nem gosta muito do Instagram. Não? O Vitor também não. Ela é de família, né? Ah, o Vitor também não. O Vitor também não. Tipo assim, ele me apoia daqui a cara. A menina que vocês não são, ela é mais reservada. O Vitor também. Tipo, ele me apoia daqui a na IP mesmo. Tipo assim. Mas esse rolé que vocês dois tá dando aí, eu acho da hora. E aqui, essa foto rodou, foi muito, fi. Porque esse BF aqui... Ah, mal é demais. E de motorizada? Não esqueça. Eu vi a mulher com o cara entregando iFood na... Bicicleta. Não é moto, não. Se fosse moto, beleza. Na bicicleta, ó. Pá, cortando. Eu falei, não, mano. É sobre isso. É sobre isso. É sobre isso. Deixa eu falar com você uma coisa. Não é porque a Raíssa é minha amiga não, mano. Mas essas coisas assim, ela nem liga, tá ligado? Igual esses dias. Nós foi lá na Bete, onde é que rola um hambúrguer da hora também lá perto. Nós foi de motorizado, nós foi zoando eu e ela. E eu não ligo mesmo, não. Tipo assim, ele tem 17 anos. Logo, logo, ele vai conquistar a moto dele e tudo mais. Só que nós já andamos de bike, de motorizado. E é sobre isso, mano. Não importa, não. Não sou interesseira. Corre, tipo, vou ficar com a pessoa por moto? Não. Eu já fui a pé, mas hoje eu vou de bike. Vamos botar em base. Aqui, ó. Fala como foi a... Deixa eu ler devagar, senão... É... Primo Negueba... Ah, Flávia. Primo Negueba tá meio triste hoje. Será que é por conta dos ralados? Também, né? Ela tá com morrendo de dor, gente. Você tá triste ou tá com saudade da... Ah, eu tô com saudade. Da morena, né? Ai, Calica. Você não vê ela esses dias, não? Três dias sem ver ela, eu não entro. Vamos ligar pra ela? Não, não pode, não. Por quê? Agora não pode, não. Agora não pode, não? Não. Isso é doido. Isso é da hora, hein? Isso é da hora. Não é por na viva voz, não. A gente ia saber se ela tá na canapia também. Na canapiazão, é... É. Eu acho... Esse negócio de não poder ligar a qualquer hora, dá problema. Eu tô achando que tá... Não, é por causa que... Depois eu te explico minha situação melhor. É mesmo? Ela é comprometida? Não, você é doido. Mas vai que é. Não, não é. Mulher dos outros. Não é presente de Deus, não, hein? Não, ela não é mulher de ninguém, não. Não é presente de Deus, não. Mentira, gente. Eu faço essas coisas. Você tá doido? É... Deixa eu ver aqui. Olha lá, né? Admira Raíssa e o Lucas. Quero muito conhecer ele no ano que vem. Sigo eles. De CWB. O que que é isso? Qual que é o nome dele? Deixa eu acabar de ler. Eu não falo o nome, senhor. Não, é pra me mandar um salve pra ele aqui. Você só fala salve. E é ela? Só salve aí, Ana. Só salvinho, princesa. Vou o ano que vem pra BH Mineira. Eu gosto demais deles. Ou vocês tem fã do mundo todo, né? Pode encostar, parceiro. Ó, tipo... Pelo meu Instagram aqui... Parceiro. Tem muita gente, muito longe. Tipo, tem hora que eu nem acredito. Na primeira viagem que eu saí de BH, eu chorei. Porque, tipo assim... Você foi pra onde? Eu fui pra Divinópolis. Primeira viagem fora. Aí, meu pai que me levou. No que eu cheguei, tipo, fizeram a fila pra tirar foto comigo. Não aguentei, não. Falei, você tá doido. Você que tá acontecendo comigo? Aí, eu falei... Nu, agora, tipo... Agora eu vou pra Bahia. Você que é assessora? É, minha assessora, Patigel. É mesmo? Viajão. Que isso? Você que... Não vai pra Floripa. Entendeu? Ou, eu quero conhecer Leonardo Camboriúi. É, nós vão... Eu vou pra Bahia. Eu já vou cantar aquela música. Você vai também? Pra quem ia represa hoje. Tipo assim, a gente tá vendo. Porque, tipo... É gente demais. Ou a gente vai de ônibus, ou a gente vai fechar a vó. Mas a gente pretende... Vó de vó é cansativo. A van, você pode deixar que eu dirijo. Nossa. Tá doido. O cara todo ralado, quer dirigir uma van. Deixa eu falar... Quando você descobriu, assim, que as paradas estavam acontecendo, véi? Porque vocês são muito novos, sacou? Um dia você tá dormindo, mas tem 15 seguidores. No outro dia você levanta, tem 100 mil. Rola demais, tipo, você dorme com 70... Vamos supor, você postou uma parada hoje. Aí você vai dormir com 79 mil e 500 seguidores. E na hora que você acorda, você já tem 80 mil, você já fica, tipo, sem entender nada. É muito da hora. E o público seu é muito fiel, né? E é da hora, tipo assim, quando eu vi que tava acontecendo, eu falei, mãe, quando o povo começava a falar assim, no raio, eu sou só a fã. E quando você responde a Amanda Carinha chorando, tipo assim, as pessoas te chamando pra ir na aula. Aí eu falei, cara, isso tá acontecendo comigo mesmo? Eu falo, não, gratifico é demais. E eu sou grata demais, por causa do segmento. Eu também sou grato demais, sabe por quê? Eu, tipo, o que mais me motivou foi as pessoas que me desmotivou eu, tá ligado? Falando que eu não ia chegar em lugar nenhum. E sendo que isso rola até hoje. Pode acontecer, mas quem me desprezou nas antigas, ah, você não vai ser ninguém hoje, quer colar comigo, dar rolê comigo. Assim, a maioria dos que eu conversei, dependente do segmento, MC, qualquer coisa. Mas os que menos dão apoio é família, não toda família, tá? É família e os amigos, velho, de perto. Os caras, às vezes, o seu bairro em si. É, desacreditou. Isso em questão, assim, às vezes a pessoa inveja até a sua humildade que você tem ali. Isso aí é normal, qualquer lugar que você for vai ter isso. É, mas essa coisa de humildade aí, eu falo, tipo, muito no meu Instagram. É uma essência que eu vou levar pro resto da minha vida. Você pode, onde que eu for, a minha essência tá comigo. Porque, tipo assim, a vida é, tipo, roda gigante. Ao mesmo tempo que você tá lá em cima. Você caiu, ó. Não desmerece ninguém, não, filho. Porque você pode descer. Quando você descer... Pô, então, não, a gente tem aquela ideia no Instagram lá, assim. Parece que a gente conhecia um tempão. Ou falar que você... Ontem... Isso enrola demais também, mano. Tipo, a humildade é uma coisa que você nunca pode perder. Porque se você perder a humildade, você não vai ser ninguém. Igual o lá perto de casa, lá. Onde é que você chegar e perguntar quem que é eu? Eu sou a mesma pessoa antes do Instagram e depois do Instagram. Eu sou a mesma pessoa. É aquilo, né? A humildade é a essência da vida. Ontem eu tava lá na favela onde eu moro, lá. Eu desci na minha bicicleta, eu já deixo com os menores tudo. Aí foi, eles falaram assim. Ai, isso é um monte do grau. Na hora que eu só subia a bicicleta, os menores tudo gritando e tal. Por onde eu passo? Não tem um que fala, tipo, da minha... E é doido que eu sei, tipo assim, você é uma menina, pô. Tá ligado? Você é a menina que tá lá no meio dos caras. Não. Tipo assim, ela inspira outras meninas também. Outras meninas. É. Até mandar o grau aí. Isso aí. E são, tipo, de verdade, nas viagens, é uns 30 caras e eu tô lá zoando. Tipo assim, eles me tratam com respeito demais. Sim. Tem uns ou os outros que... Ah, não, mas igual... Mas, tipo assim... Igual o... Como que chama mesmo? O seu namorado? O Vitor. É, o Vitor. Igual o Vitor aí, às vezes chega perto. Opa, que não. Mas, assim, tipo assim, ele é muito de boa, porque ele confia demais em mim, sabe? Só que os meninos me respeitam demais, porque eles sabem que eu sou a mesma fita que eles. E eu sempre tô ali no meio. Sempre. Então, o que é legal, igual eu falo, você é uma menina e... Dá pra ver, namora, faz os... Tô vendo aí sobrancelhas e efeitinhas, pá, né? E vai lá, dá uns grauzão e... É, isso aí, é verdade. Tá de saia, tá toda preocupada. Ó, senhora que minha saia vai pegar aqui, não? Não, é verdade. Milagre que ela tá de saia, porque ela só anda de calça, ela não gosta. Mas eu sou muito vaidosa. Igual a minha mãe fala, você sempre tá com sobrancelha? Sempre. Tipo assim, não é porque... Tá de cílios, tal, pá. Não é porque a menina dá grau que ela tem que se igualar, vamos pô, os meninos tem que ficar andando igual, sabe? Cada um se veste do jeito que quiser. Sim, claro, claro. Mas, você tá doido? Não dá que nada. Eu, ó, mas é só blusa de grau e calça. Não gosto da short, não, não gosto. Mas sempre tô com vaidosa aqui e lá. Ó, tem um monte de pergunta aqui, ó. Esse aqui eu vou deixar de mandar o recado. Chama Zeca Lima. Oi, Raíssa, manda um feliz aniversário pra mim. Então prepara, velho, põe pra gravar. Já põe pra gravar aí que o nega vai mandar um salve pra você também. É Zeca o quê? Zeca Lima. Salve, Zeca Lima, passando aqui pra te desejar um feliz aniversário, tudo de bom. Só marcha e esqueça. Aí, Zeca Lima, eu mesmo. Só que o nome dele é Arthur. Arthur. Olha só, o cara põe o... Tem barras. Ô, meu amigo. O nome dele é Zeca Lima ou Arthur? É Arthur, mano. Ele põe o vulgo lá. No YouTube. Aí, lá embaixo ele fala, meu nome é Arthur. Ah, então, só salve aí, Arthur. Feliz aniversário pra você aí. Que você possa realizar todos os seus sonhos e suas metas. E tamo junto, parceiro, satisfação total. Será que eu vou repetir? É bom, né? Só salve aí, Arthur. Passando aqui pra te desejar um feliz aniversário, tudo de bom. E esqueça, filho. Só marcha. E é isso. Aqui, ó. Voa, mano. Você merece, menino de ouro. Jardim Alvorada é nóis. Quem que mandou? Para de perguntar aqui. É porque... Para. Ô, rapaziada da minha quebrada aí. Só um salve aí. Eu só falo o nome pelo superchat. É nóis, rapaziada da minha quebrada. Porque ontem eu tava lá e os merói tudo bagulho. É nóis. Tem base, não. Aqui, ó. Um salve lá pra favela também. Onde eu não moro lá, tá ligado? Mas eu colo lá desde criança. Então, tamo junto aí, rapaziada do Borel. É, os caras falam, negueba é cria. O cara falou aqui, ó. O polêmico. Salve polêmico. Vocês conhecem o polêmico? Eu conheço. Ele curtiu meus negócios agora. Quando eu falei que eu tava atrasado. Polêmico dos dois? É. É o da máscara? É o polêmico, ele... É o da máscara, né? Ele trabalhava... Sabe aquele trenzinho que roda no... Ah, tô ligado. Ele veste aqueles caras que dançam. Ele me conhece de algum lugar, então, pô. Sabe por quê? Pra ele me chamar de de noite. Aí, não. De noite é um apelido que todo mundo me chama lá na minha quebrada. Só os caras da quebrada, né? Não, mas ele ficou conhecidão, né, velho? Não, por três coisas. A primeira foi comigo, que ele caiu da... Ele tava fazendo a live comigo e caiu. Sem braço. Caiu, pô. Ele tava dançando aqui. Você ainda era o Trêsinho correndo. Já viu que ele desce do Trêsinho correndo? Ah. E para e dança. Aí caiu ali. Aí depois, acho que o... O Luva de Pedre lá curtiu as paradas dele lá e tal. Aí vai dando engajamento. Ele mandou o quê? Ah, sei lá. Mas ele é um menino do coração bom. Eu vi o estado. É fumo, mas é bom. Raíssa, tem noção de que acabou quebrando o tabu da sociedade que menina não pode dar grau? Você foi contra todas as regras e virou motivação para a mulherada. É. Esqueça. Isso aí, quando, tipo, agora tem muita menina dando grau. Rebeca, maluquinha. É muita menina. E eu, velho. Daqui? Aham. Tem a menina que tem o meu nome que eu, Raíssa. Ela mola demais no grau. São Paulo também. Hoje em dia tem muita menina. Só quando eu comecei, era pouca. Ah, que vem em alguma ocasião. E eu acho da hora, sabe por quê? Tipo, não tem questão... Eu penso assim, tá ligado? É igual futebol. Tem futebol para menina e futebol para menina. É, o futebol é o mesmo. É, o grau é a mesma coisa. Só que, tipo, vira uma conexão. A gente vai fazendo amizade e assim... Ah, o Tiago Ventura. Sabe o Tiago Ventura? Divulgou o... Primeiro do que eu lembrei aqui. A minha assessoria. Valeu, assessoria. Falou que o polêmico, o Tiago Ventura falou dele no evento. É, eu vi foi isso. Tiago Ventura. Desculpa o ganho. Mas esse negócio de grau de menina aí, hoje em dia, tem muita. E os caras, nesses graus mútuos aí, aí vê você chegando e quebrando tudo. Não, eles olham. Tipo assim, na hora que vê a menina chegando assim, já olho. Tipo, para. Ah, mas você não dá mais. Você não é a menina normal que chega. Na hora que chega, você fala, ah, raíssima. Igual no encontro que ela fez, tá ligado? Ela chorou e eu... Você também. Não, tipo, o encontro era dela, eu ajudei ela e fiquei feliz por ela, porque ela é minha amiga. Não, mas vocês são amigos. Mas vocês dois têm uma coisa boa e uma ruim. Na hora que vocês chegam, todo mundo, oh, negueba aí, ah, raíssima. Todo mundo já tá ligado. Só que vocês não podem fazer feio mais não. Hoje em dia, vocês têm que ser os brabo. Se fizer feio, me dá ruim. Tipo assim, eu não posso falar que eu sou uma menina boa no grão, não. Tipo assim, eu treino para... Mas ele representa. É, tipo assim, tem o nome. É, uai. Querendo ou não, você é inspiração para as meninas também. Mas eu treino, tipo assim, é porque não é tanta coisa. Aí eu chego no solé, aí todo mundo já começa a conversar comigo, aí eu dou minha bicicleta Às vezes é mais presença, né? Ou dou a bicicleta para os meninas, aí o povo fica falando, não, mas se é impressão, é uma impressão, mano. Isso aí é bem material, vou levar para o céu, não. Qual que é a coisa mais doida que vocês fazem na bike? Depois nós vamos para a moto, eu sei, mais doida é cair. É, uai. Mas tá todo ralado, porra. Mas doida é a moto, é você vir... Entendeu? Fim do ano agora. Do jeito que ela sobe... Ah, você tá doido. Mãe... Do jeito que ela subir, você já corta a gira e... Esqueça, minha filha. Se quiser, aí vai ficar todo desmontado. Minha mãe vai morrer. Eu fico com raiva demais. O quê? BOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOL que eu vou ficar parecendo a tampa de toddy não eu fui no noturno com o zóio ele até veio aqui usar da xr sim nós foi no noturno todo mundo as mochilhas tudo assim eu por lá a treta mas não é bololô não aquilo a gente é 310 que a moto é meu senhor o google aí é diferente aqui ó raissa fala da viagem de são paulo não calma aí que foram foram duas tá mas a outra mais doida na a última foi doido que eu fui para a casa da julinha essa inspiração para casa dela aí foi a gente teve um encontro aí foi eu o ratinho o dg o léo carlos vitor alvorada acho que não tem mais acho que foi isso aí nós foi um encontro de bike foi doido demais tipo assim você chegar em outra cidade os meninos falar no raio você tira uma ou foi doido e foi tipo fechado foi top demais e antigamente antes você era normalzinha não você era louca toda vez foi tipo assim desde pequena eu sempre gostei de bicicleta sempre tem uma foto que eu tô com a bicicleta velha não cê tá doido mas você começava a querer dar os cabritinhos seus pais não é assim minha mãe e meu pai já tipo assim meu sobrinho eu acho que ele vai ser cabriteiro ele sobe no banco da bicicleta manda gravar e manda para mim o meu irmão é assim e fica em cima do banco tentando puxar a bicicleta não sei quando você comer quando você começou você né quebra quando eu comecei é quebra ai você coisa é branco né carlos vitor também vai cair né velho eu não tenho base não mano ele grava tudo de ruim desse menino é grave tudo o cara acaba com ele falou do céu no dia que veio aqui eu gosto dele de graça mas ele acaba com acaba com ele velho não tem base não sempre no aniversário no aniversário do do carlos vitor esse menino aqui foi motivo de não pode contar não foi um problema entendeu aqui mas eu posso mostrar o vídeo só para você mas eu não mas você vai sair correndo na hora que você vê você vai acreditar não mas para sério você tá doido eu não estava sobre efeito do álcool né entendeu o álcool quando a gente bebe na bebida isso não não queria ligar para a menina isso é uma coisa que eu falo né a culpa não é do álcool porque quando você bebe você ainda tem um pouco do seu consciente ali você se consentiu fazer aquilo mas eu não me consentia foi na empolgação de comemorar o aniversário do meu amigo entendeu a gente eu vou ler as perguntas todas fiquem tranquilos é rapaziada deixa eu procurar um vídeo deixa eu mandar um salve aqui agradecer coco leve tamo junto a adega do grilo adega do grilo é perto da casa negueba e mesmo já falou tamo junto obrigadaço parceria mil monstros deixando eles aí fortão negueba tomou tudo a raiz só queria que durar programa todo já foi embora já a gente eu falei que você quer dar o e deixa eu ver aqui enquanto ele procura é te amo Zói obrigado só pela rotina aí para mim que eu vou mostrar o Zói eu que você é solto em você é solto né raiz é solto aqui ó é negueba e raiz você manda um salve para mim por favor então manda um salve para todo mundo salve aí rapaziada tamo junto eu meio negueba mandando aquele salve para vocês e meus camaradas sangue bom que bora o meu coração negueba tem quanto tempo você conhece o carlos vitor a já deve ter o que uns sete anos oito anos ele já era do grauzinho também ou vocês dois quase começou junto aí ele começou aí depois ele falou para mim começar e eu dei início e tô aí até hoje tipo a gente estudava junto não nossa mas a prova tava demais na escola na escola está pronto todo dia em qualquer lugar que você já vai ó nós conheceu na escola tipo eu na escola eu era aquele menino que tipo eu não tinha amizade com ninguém eu era só eu e eu não tipo me tomava com ninguém aí aí não é por causa que tipo assim eu sou feio eu não vou mentir para você não mas você é bonitinho pô não escuta aí eu pegava as meninas aí tipo ela esqueceu tá desculpa aí tipo assim deixa eu calma deixa eu respirar e tipo assim eu pegava as meninas mais bonita da escola e os cara ficava doido comigo aí só que tipo aí o vitinho entrou aí eu comecei a colar só com o vitinho só eu e o vitinho que colava na escola eu tenho tempo já o vitinho cabine toda ele fica aí você não foi assim e vai passando por lá ele é igual a moça é mesma coisa eu tenho eu ajudei pentear o cabelo nossa aqui eu falei que a gente vai tomar banho junto não aí não sei não porque tipo assim não eles acordam junto dorme junto tô doido esses dias que ele teve que levar a sua poder da do negaima na casa dele ontem ontem na hora que eu caí ele queria me dar banho ah não não mas é coisa de amiga é outra coisa meu amigo não me dá banho não mas eu não tava em condição de tomar banho tá ligado tipo ele me ajudou tá aí o seu amigo vai te dar banho eu falei com ele assim ah não zé tá suave pode ir que eu consigo tomar banho sozinho mas se eu não tivesse nas condições ele me ajudaria e se ele precisar de mim também você dá banho nele ah pela o cuidado com esses caras aí viu gente que isso gente eu falo pra vocês cuidado porque vocês estão vendo aí né aí você vê você já viu isso eu também não agora vai carregar aqui zoe se ralou vou dar um banho não mas se eu tivesse ralado e não tivesse nas condições eu ia precisar da ajuda dele não tem a mãe tem a tia tem a avó para que a seu amigo do minha gatinha tava lá para me dar banho eu também acho eu também acho para você chegar na casa dela vai assistir eu também acho ó às vezes tem umas perguntas aqui aí ó eu não sei se é polêmico não mas só que isso dá para você ter uma noção tanto que nós já pronto isso foi horroroso coisa não mas tipo agora eu não tô aprontando mais tá ligado quando eu tô de boa com ela eu fico só com ela e você sabe que é verdade e ele manda falando que tá apaixonado nela eu mando para raiz você quer ver e eu apoio eu apoio porque tipo assim hoje uma mensagem que ela mandou para você né Guiaba se cuida o pretinho é aqui ó deixa nós a gente vai ler nós vamos falar não é que você não quer que expõe não quer que liga eu então melhor vocês não vou ligar para o vídeo e nós pode ficar a última mensagem foi áudio ele não pode soltar aí não tá ligado ela tem falado eu sei que eu vou falar você os textos ó beijos neném com Deus boa noite não você não pode ficar falando não ai ele perde a postura dele eu perco minha postura mano eu gosto dela demais 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 para você não pode quer se solta ai não pera deixa eu acabar não o áudio eu não posso o áudio aí eu te amo eu amo ela mesmo eu também eu fico fraco que brilhar hoje eu não sei não você não é você não faz sentido tomar amoxilina é por causa que ele me ligou e falou que ia tomar amoxilina eu falei mano você ralou amoxilina não mas é antibiótico pô não tem nada a ver não tem uns bons para você tomar depois fora do ar eu te falo para não dar problema para mim é né né Guéba quanto tempo você conhece o caso já falou amo esse né Guéba gente boa demais Raíssa você começou a dar grau quanto tempo para fazer um ano no berço no berço nasceu já não acho que eu tava na barriga da minha mãe minha mãe vai ver isso aqui acho que eu mexi demais que eu já tava assim ó que não tem base velho ou eu você se esmou porque se você aqui minha prima a prima que mandou amor não tipo assim logo que isso que que acontece quando eu vi na na verdade eu passei no mineirão e vi todo mundo tipo rolê de bike só que aí eu falei cara não tem uma menina aí eu falei minha mãe não deixava andar sozinha eu levava o meu irmão só que o meu irmão é trepe levar meu irmão e meu meu primo para eu não ir sozinha mas tava ali e tipo assim toda vez que eu vi os meninos dando grau aí tipo assim meu coração já ficava tipo porque ontem que eu amo eu amo essa vida eu amo mesmo aqui ele é ruim de atender o telefone não podia ligar Carlos Vitor hein eu sabia que o negócio de dar banho no se não ligar para ele não vou ligar aqui liga 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 para ele ele atende ele atende deixa eu ligar não 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 vou ligar aqui aí você ligar aí eu faço isso aí eu quero fazer uma pergunta para você eu ligar eu vou gritar o nome da nossa aí ó gente vai gritar o nome não não faço não hein gente não gente quem fala não vou falar o nome não vou gritar na cangueta aí não vou até printar aqui porque nós vamos atrás dele de escopeta não não pode gritar não se você tá no meu melhor amigo lá é porque é eu tô privado entendeu quando vai vir na praça do sol quem a nós dois aí perto da nossa casa logo logo nós tá lá direto eu tô lá eu rodo tudo e vamos até para ver se eu tô bonito na câmera eu tô bonita aí gente tá bonita ah pronto eu acho que ele não vai atender acho que não vai atender não só né que fala fala o dia que você foi dar o grau e tirou o freio tirei o freio é como que eu tirei o freio tá aqui ó você não sabe de nada tirar o freio não tem como mandar o grau sem freio tá aqui pô mas você é louco velho não quiser de pergunta você vai falar para o negra eu vou contar o dia que ele foi dar o grau e tirou o freio eu achei que eu tô dando errado isso aí eu não tô ligado não não que você não que ele atende aí ele atendeu homem aqui nossa presença de fazer perguntas ó aí aí fala isso aí o zé foi ou não foi calma aí deixa eu te falar esse negócio eu gosto de ser demais 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 tá ouvindo aí deixa eu te falar um negócio o negueba falou que caiu ontem e você ofereceu dar banho nele e eu não é amigo isso tá ao vivo mano meu Deus é amiga se ele precisar aí mentira que eu não ralei a bunda isso é foda velho olha que cara me tirou não mas escuta aqui deixa eu falar você tá ligado você tá ligado que nós é a mesma fita você precisar de eu te dar banho eu te dou aí aí entendeu nem é na maldade não ah pelo amor de Deus é foda beijo você tchau tchau valeu o velho deixa eu falar do seu negócio e falou que não só ele quer dar banho não sei não ele não ia dar banho não não deixa tocar na minha parte eu fico bravo a cacheada não vai gostar conheço o neguinho assim desde que do do começo toda a família direto do Jardim Alvorada eu vi o vídeo do aniversário ó não tudo quem é que não vê esse vídeo velho esse vídeo rodou o Instagram inteiro e aí que no outro dia ele me mandou mensagem para tentar ajudar ele mandou todo mundo apagar o vídeo amarei todo mundo apagar o vídeo e ele apagou eu sou romântico que você não sei o carro nós é romântico nós dorme junto na cama de casa ah não pode ficar falando sei que eles vão falar que você tá namorando eu não duvido o Raíssa como você se sente sendo inspiração para várias meninas no que doideira essas porque o homem é muito fácil entre aço não sei da cabrita não sei da grau não sei da estrelinha não sei da nada mas o homem tem uma galera se você gostar do grau você vai deixar o like lá é tipo assim agradeço muito a Deus por tipo assim ser inspiração para as meninas porque tipo assim velho eu raiz eu fico velho eu sou inspiração para outra pessoa é gratificante não tem palavras para escrever isso é gratificante demais muito gratificante eu só tenho dizer isso gratidão e as meninas chega mais em você menina ou menino para falar sobre o grau sobre as paradas ah os dois no começo era mais menina hoje em dia é os dois é muita menina também fala que não sabia andar de bike ou que não sabia dar grau e fala que começou a treinar por mim sabe por eu ser inspiração aí isso é loucura aqui ó pergunta é quando vai vir na praça do sol de novo eu vou dar um rolê na bike dela não 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 nada de rolê na bike dela é 500 reais para dar um rolê isso aí e tirar uma foto com ela tô cobrando 15 reais agora 15 alto eu falei nada e se tiver usando minha imagem mas a fila a proporção 10 10 e se usar a imagem dela aí eu cobro direitos autorais é isso aí não dá mole não esqueça o assessor tá ali já tava antes não o meu assessor não veio muito bom e para mandar mais pergunta presa aqui sucesso pergunta aqui ó vou fazer pergunta 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 você lembra da que eu quero saber quem que é dani sabe dani dani o que danificada que eu dei nossa é ruim para caramba não tem bar você convive com isso tipo assim eu te falar de verdade eu amo esse cara eu só porque o homem demais tipo assim eu considerei como irmão que ama porque eu não dava não eu também amo ela demais na hora que você falou assim ah trazer uma pessoa na hora aqui ó admiro muito negueba parece ser humilde demais sou fã queria conhecer pessoalmente logo mais nós se encontra aí parceiro tamo junto a humildade você está ligado sem humildade você não chega em lugar nenhum então você aí mano coloca na sua vida o primeiro passo é a humildade viu a humildade rapaziada você fala o dia que você pulou no corguinho não o corguinho esse vídeo viralizou tem mais de um milhão não é mesmo é qual negueba do corguinho coloca aí para os vai ver você pulou no corrigo é os meninos lá ontem tava falando traz o negueba que eu vi o vídeo pulando no córrego você é doido ó ele a foi no YouTube que tá no YouTube ele pulou e mais foi por causa de 50 reais eu acho valeu dinheiro valeu ele o dinheiro mesmo eu vi isso aí eu vi então quer abastecer seu copo não a raiz eu já conversei com ela ela é humilde demais gostei de conhecê-la né não é metida ela é metida e o negueba é pior ainda metida ou dó de ser filho esqueça pode chamar aí que nós vai começar se eu tiver aqui no lugar eu vou com a roupa que eu tiver a roupa de acordado a roupa de nós aqui não eu não quero mais bebida não não tem refriar o homem daí o escopo aí o energético e pegou meu copo mas ele é tudo para frente cara a bebe a parada aí ó que eu quero esse não quero mais nada não foi eu não quero não eu vou por energética e eu não quero não bebe é um cocô bebida nossa colocou não tem base e deixa você discutindo aí enquanto isso eles discutem ou falar da pizza tempero bom que mandou para exames que eles vão comer daqui a pouco muito obrigado aí eu quero comer depois que eu matei com a boca aberta tem vergonha ela é é como você ficou na sua casa você pode fazer não ou é ontem eu não como na frente eu tomou de vergonha na minha casa eu conto que eu tenho vergonha demais você vai de pizzaria né não vou não vou assim hoje em dia eu não moro mas se o que eu vou aqui me chamou para comer eu nem vou eu conheço a raíssa faz maior tempo chamei ela não foi no hambúrguer lá falei assim com ela você não vai comer não ela não acabei de jantar eu não posso que ela nem jantou mas para a pessoa sair comigo que eu vou que tem que ser muito bom por isso que eu falo que eu não sou fácil você tá doido você gosta de eu vou falar que esse dia eu fui no rolê eu vou eu fiquei até assim ó porque o todo mundo me conhecendo eu falei você não trabalha para isso ou não ou tipo assim eu nunca fiz por causa da fama eu sempre fiz porque eu gostei não é isso também quando eu chego baile é lugar fechado onde é que eu chego e sempre eu trombo alguém mas aquilo que você tá fazendo ali você fica conhecido mesmo assim é porque eu nunca imaginei do vídeo do vídeo da assim eu nunca imaginei que eu ia chegar no lugar eu cheguei que dia que foi que eu saí foi sábado que eu fui por é foi sábado eu fui lá para o even trombeu menor menor tem meu vídeo esse que eu te mostrei ele gravou tela não tem como mais tipo falar não ele gravou do telefone dele que ele tava na festa do vitinho você tá doido aí o vitinho queria gravar eu já nossa é não tem não grava aqui ó eu nunca vi raíça feia já acorda pronta eu tô com o protão eu tô muito aí falar que se negócio é o seguinte o vita de oito aí eu não vou falar que você eu não falo tipo de aqui você né você não gosta é porque eu eu saio por ali eu fico novo ninguém deve me conhecer aí chegou a menina falou assim aí aí se eu te conheço eu falei não vou tirar a foto mas fica com vergonha e esse que porque eu ando cara tipo mas eu já ando é gritando zoando mexendo cara de louco eu tenho eu eu ando com cara fechada mas eu sou humilde eu saio mexendo com todo mundo é com todo mundo nós tava vindo e tava tava usando o cara da moto que o cara era ruim no toque mas o cara sai entra para br fica no meio de duas carretas quem que faz isso morreu é doido aí ele não foi o toque não foi não agora se eu boto segunda deixa o motor cheio joga na faixa da esquerda né mano salve sou muito fã de vocês a gente só manda fala o nome pelo super chat mas no final nós vamos fazer um tem doido sexto pai eles vão lá no instagram e mandar um áudio pessoa personalizada não escolher a pessoa a gente não vai dar uma pessoa que nunca recebeu nossa mensagem né porque eu respondo todo mundo está assim é o seguinte vai mandando mensagem aí no no instagram do zóia aí que eu vou tá mandando aí para vocês em um salve e quando eu falo que a minha mãe assim a pessoa fala assim só de tal cidade eu quero eu falo mãe nós tem isso aí já marquei com a pessoa aí eu tenho que ir e eu velho eles mandam os nomes eu tenho medo de falar os nomes e ser merda e os pessoal que ela lembra da dane e daí as mim e não não lembra é merda que vocês estão falando não vai cuidar dessa maneira que essa noite apareceu um tanto de vez aí é gosta de falar essas as merda sabe que é uma danificada tomas turbana existência não mas eu não eu nem sou de muita amiga também nem lembro eu sou mais que reconhece minha mãe no ônibus não quer a mãe dela porque a mãe dele é famoso que como ela é a pronta o carlos e que que eu gravei vídeo com a minha mãe não grava a mãe dele foi preso não graças a deus não é isso não ainda não não tipo assim ainda não que acontece pelo fato de eu não gosto muito de falar tá ligado pelo fato de eu ter um exemplo dentro de casa que é meu irmão eu tipo eu fico meio com medo também não mas eu tô fanci pela parada que você faz da moda não de bisco não ai eu ia ser a só tem uma uma policial militar tem base não só ela me vê de onde ela coloca o braço e fala assim é raicinha do grau olha isso tudo bem é de onde ela me vê eles nunca me pegaram porque eu nunca parei não tipo assim é lá no mineirão ela nunca fez nada só que ela tipo cruz os braços ela é sua fã raicinha do grau só que eu aqui de novo o negócio é o seguinte né eu nunca vou sabe né eu não posso parar hoje não pode não perder tempo não pode não pode aqui ó vou aproveitar vou dar um presente para vocês agradecer o canal do surf mandou para vocês vai ficar chato tá aqui ó pessoal mostra aqui o canal do surf alexandro brigadaço você entrega esse praia com isso eu não sei se é só as caras não se você usa isso aqui não sei se você usa não esse aqui é seu lindona esse eu não sei ver se vocês gostam só um salve aí para o canal do surf tamo junto ai carinha você gosta você usa uma nossa confusão eu não sou eu não sou eu não põe aqui olha para para agora você ficou outro nível a gente esqueça já não gosto nesse a marca agora eu vou usar eu tenho um bonézinho agora ele vai aparecer não mas agora eu tô com o pai não é porque é canal do surf né deixa eu ver se eu fiquei da hora não não tem jeito eu falei a mesma coisa tá vendo isso que não pode vocês gostaram claro estamos juntos boa só agradecer pode deixar aí a gente vai fazendo a propaganda vai falar isso é bom você é do marketing vai fazer uma gente também aí galera do canal do surf tamo junto aí muito obrigado pelo boné satisfação total é nós os caras manda a mesma coisa 500 vezes e às vezes eu não sei se é coisa boa que as tem besteira eu vou falar não eu tenho medo de falar eu mesmo falar besteira eu falando você não somente aí você vê mas eu sou meio nossa pado sabe meio esquisito vai cair no golpe do lugar é eu caí no golpe os olhos bloqueio esse cara aí tá doido mandando a mesma coisa é mas eu não vou dar ideia para deixar ele aí é da audiência para nós gente segue nosso canal aí curte compartilhe daqui like as redes sociais deles estão aí também e nosso instagram rumo aos 50 mil está com quantos mil seguidor 79 500 79 mil e você acho que é 77 500 a gente tá aí 78 78 como que é esse tanto de gente seguindo vocês né quando eu bati os meus 10k eu já chorei 78 você chora ator demais não é que chorar ator velho é só de falar chorar hoje a gente dá não sabe que que acontece não acontece que só eu tipo assim sei o que eu já passei em toda a minha vida e tipo assim e toda a vida e olha que você só tem 17 anos 17 anos e tipo assim a vida me ensinou muita coisa e eu falo que eu agradeço a deus demais por tudo que eu passei e tô onde eu tô e eu agradeço a esse 10 demais porque eu falar que você minha mãe é doidona Zói fala aí né Guilherme mas ela tá comigo em tudo Michelle você mora aqui no meu coração tá ligado mãe eu te amo eu gravo vídeo até com a minha mãe você nunca viu o vídeo meu com a minha mãe não é bicho na verdade vou explicar para vocês eu quase não acompanho a pessoa antes não antes dela vim aqui depois eu vou te mostrar porque tipo assim tudo que você tá contando aí para mim é novidade aí de hoje para lá aí a gente começa a acompanhar porque senão eu fico tipo assim Ah você já fez aquilo fez aquilo outro eu e esse povo fica tipo assim né minha mãe é mais doida que eu aí não não existe 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 por isso que ele é assim acho que já tipo já veio já de de fábrica já veio de fábrica na hora da fabricação você tá rindo produção mas mas tipo assim eu só eu não sou a filha única mas eu sou a única sem juízo eu falo nisso ela só não tem você foi um caso que deu defeito só ele é agora eu falar que você tem um negócio no meu pé que tipo eu não posso cada um do grau não mas você acha que eu ligo foi num é tipo assim eu tive suspeita de tumor no pé direito aí aí hoje aí depois descobri que não era e é uma bactéria que vai correr no meu osso que que acontece meu osso é frágil a um médico falou assim vai você não pode cantando de bicicleta tem que andar com a paz o senhor vai na paz você causa quanto 37 parece não viu eu caso 37 parece um 50 e você né tá tirando gente tem 44 né é mesmo de chinelo agora de tênis é 42 por isso que eu não fico fazendo um tipo não treino muito que tem uma vez aí que eu pedalei duas horas na hora que eu cheguei meu pé tava desse tamanho ou meu meu pé também acho que eu tenho esse problema aí no pé também mas eu não paro não dá um tempo só nem um tempo é mesmo é tá na tá no sangue velho na veia suas o grau vocês respiram 24 horas que que acontece no grau ali você cria várias amizades ali você esquece todos seus problemas tá ligado é ontem é um trem tipo que faz você esquecer tudo aí ali cria tipo como é que eu te falo um seu alívio ó uma adrenalina tá ligado tipo aquela adrenalina que você faz ali te faz bem então mas exigem isso 24 horas tudo o seu está relacionado ontem eu tava mal peguei minha bike e fui e tipo assim eu saí de casa 6 horas aleatório eu saí de casa 6 horas voltei 10 só que a início já encontrei outro outro pessoal e tal o bielzinho não mano é tipo menino demais tava comigo no começo tem um tem um orégano e o beli que eu falava não raiz você vai tudo mais você vai conseguir aqui mas você sai aleatório assim das rodadas bem só pedala não tem que sair não ontem eu saí pedalando e tipo é minha terapia e os outros que que você me dando e eu feliz ou tô pedalando mas parece que eu tô na 310 meu filho esqueça eu vou colocar do tipo do nada tu quase todo dia eu tô no lote para mandar grau de moto com o vitinho ou ele me liga ou eu ligo para ele e é sempre o mesmo horário 11 e meia meia-noite esse dia meu primeiro vídeo foi com eles lá no lote ontem 11 e meia eu liguei para ele fez o zé que foi ele que caçou foi ele que caçou nem sei eu falei assim vou ligar o léo aqui você leva o jão e o léo me leva e nós vai mandar uns graus lá aí foi na hora da volta eu falei tipo eu não falei nada né mas eu queria muito ir embora porque eu já tava com fome aí foi nós desceu a avenida lá perto de casa lá aí passou o primeiro quebra-mola fez eu só pensei fez nós já podia me deixar aqui que eu tô com sono e tô com fome aí vai só ali no posto abastecer nesse ali no posto só abastecer que do terceiro quebra-mola que ele passou no cantinho ele me mandou até uma foto hoje um prego desse tamanho assim que fez nós cair e aí eu mandava peixe aqui ó legal isso aqui eu vou falar também bh nós 244 é contravenção esse nós que já fez efeito não eu não que eu não vejo assim não deixa eu ver que mais fala com a raíça que acompanha ela desde o início tamo junto é nós né que já falou do vídeo de 50 quanto que pulou no córrego agenda dos seus próximos eventos ainda o meu o meu domingo tem Santa Luzia motocana semana que vem tem arco é uma cidade Bahia Arcos Bahia estamos vendo para ir para Florianópolis já no janeiro vou para São Paulo tem que agenciar ele já tem assessor já eu mesmo do Vitinho e o branquinho que vem com ele o branquinho é meio esquisito né não é não ele é meu grau hoje é que eu não gosto muito de dois treinos ele gosta ele quer saber só do papel ele é só do papel ele é do papel ele é do papel não liga para nada ele quer saber só do dele e o bom de ralar com ele que ele é certo pelo certo ele é certão mesmo a minha assessor meio doido percebeu é que ela tá quietinha minha mãe já deu uma né aqui olha lá ó já mostrou minha mãe já deixou ela no jeito minha mãe é patroa dela é minha mãe é dona de ferro velho que da hora velho grandão ou pequeno lá no centro lá no centro debaixo do elevado ali no barro preto é rapaziada Avenida do contorno 10 mil e quanto oitenta e quinta e seis latinhas de areia e esqueça reciclar São José vocês devem passar perrengue demais com o curso não não reciclar São José reciclar São José lá na Avenida do contorno assim antes eu no começo trabalhava com a minha mãe tudo tipo assim no começo eu trabalhava com a minha mãe só que era muito rato só que nem nem parei por causa não é porque que que acontece eu vi que realmente o meu Instagram tava tipo assim sendo meu tramo eu não tava conseguindo gerenciar tudo eu te falei trabalhava de muitas coisas só que eu tinha que minha mãe fala direto você tem que colocar só na coisa e é sobre isso então vocês aí que vêm de latinha lá no centro pode encher de areia e mandar lá para a dona mexeram pode pegar tudo sabe essa discreta velho que tem na sua casa né quem verifica que tem areia os caras enchem de areia você não viu nada xixi esse é enche de xixi meu filho põe xixi na para ficar pesado para ficar pesado nem para ser areia tá vendo e minha mãe agora isso aqui mas vocês não abre antes de ver não não tipo abre só que é tanta coisa tipo já vem no sacão tá ligado aí vem tudo junto um saco do tamanho é aí minha mãe foi na balança aí na hora que vai separar os pets tipo tipo tá ligado aí vai que ver se separam por cor e todo dia minha mãe acorda e já fala bom dia é assim eu não sabia que é uma piadê é muito da hora eu tenho até um vídeo que eu postei negócio da minha mãe que eu mostrei cada coisa minha mãe acorda bom dia com prático cada um tem um nome e é doideira também já e que acontece antes eu fazia missão ni rua né você me gostei e aí tipo assim quando eu comecei a trabalhar lá eu eu pegar amor velho tipo assim eu eu vejo morador de rua porque querendo ou não ali é muita falta de amor porque nosso dia a dia não adianta muito das vezes a gente desvia o olhar eu não tenho um chama aí que ele é leandro meu parceiro a maioria é morador de rua a maioria é morador de rua assim eu antes de começar com instagram também vocês não os cara o cara enche um carrinho aqui lá do nada só que acontece que tem um vício né eles vivem para aquilo porque eu falo que na rua na rua tem tudo tem a comida água e tudo então que eles trabalham só para alimentar o vício deles porque aqui um sacão assim de 10 20 reais já ajuda isso não sabe vou falar não tá é vou te mostrar falar gente vou te mostrar a concorrência você não sabe eu também já fizemos o melhor preço do mercado esqueça eu também já ajudei minha mãe reciclação fazer o melhor preço de belo horizonte então quando quando antes de eu começar com o instagram eu já ajudei minha mãe também ela fazia café beneficente na roupa para as pessoas que tava lá que não tinha condição de comprar tipo gastar dinheiro para poder tomar um café aí eu ajudava a minha mãe aí eu levava o lanche é levava o lanche lá e fazer uma ação bem tem uma tem uma menina que ela chama em eu tava fazendo muita missão de rua só que eu parei e ela foi para o hospital nisso eles foram fazer a missão e ela falou assim cadê a raiz eu falei nome deve nem lembrar de mim aí ela mandou assim oi amiga tô com muita saudade aí que que eu fiz fui lá ver ela te mostrar o vídeo como ela me abraçou na hora que ela me viu seu menina é porque tipo assim é falta de amor ou eu frago eu frago umas duas pessoas tem um que ele é morador de rua por opção mas tem gente ali que é por opção é tem uma igual a emily mesmo ela ela vai na casa dela é vida boa e não ela vai na casa dela tomar banho e volta eu fiz um negócio uma vez eu lembro disso direto eu tava eu minha esposa assim aí uma pessoa chegou na janela a mulher sabe me pediu dinheiro foi o cara para comer eu vou falar assim não se você falar a verdade eu te dou a uma fala igual a verdade nova aí mas do jeito que fala a verdade eu senti para caramba igual ontem aconteceu uma situação tipo que eu não tinha não tinha um dinheiro na hora mas tipo não foi na padaria aí o cara lá pegou e falou assim ó mano tava eu o carlos vito e o jão aí foi tá aí o vitinho foi pediu dele aí o cara falou com ele assim ó mano que 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 acontece eu briguei com a minha mulher eu tô muito afim de comer pá ela não quer deixar eu entrar lá aí tipo já olhei assim já tipo fiquei pensando para caralho e o vitinho foi falou assim ó mano é que que você quer comer pode pedir aí que eu vou pagar para você tipo é uma coisa que a gente não gosta de gravar pelo fato de respeitar o momento aí porque às vezes a pessoa acha também que você tá fazendo entendeu tipo é muito ruim a gente não sabe que a pessoa tá sentindo ali no momento então a gente prefere não gravar lá aí foi ela é de rua aham mas ela fala tipo assim ela vai na casa dela toma banho a mãe dela conversa com ela mas ela prefere mas dá para ver que é por causa do da droga e tipo assim ou essa ela mandou um áudio falou assim ó ou acho que eu tenho áudio aí que eu não vou saber explicar direito mas ela falou tem inglês no final viu eu tenho inglês tem inglês eu te mostrei lá agora tô doendo diverte engraçado aqui ó aí e eu gosto tá ali sento na rua canto cantos eu cantava na igreja e aí sento na rua canto com eles tem mesmo canta um negócio ah não tem não se dá grau aí não tem vergonha pode ver as perguntas aí zoe não as perguntas até pausou cantar qualquer coisa para nós cantar uma música aí eu vou te ajudar qual que você gostava de cantar na igreja não é não são tantas não fala uma canta eu não vou aí qualquer coisa outro tipo de música é a mãe deixa eu pensar uma como os aqui vai essa música eles gostam muito eles gostam essa aqui ó e não há ferrolho nem portas que se fechem diante da tua voz não há doença nem culpa eu acho que eu acho que eu vou ter que ver acho que eu vou ter que investir no ser um fã eles gostam muito dessa música porque é música antiga e eles são velhos que que você acha de investir nelas aí no novo que então investe no novo e no grau na hora pastora do grau pastora do grau vai ficar da hora já chega a hora e aí o problema que os meninos tá demorando vai cair todas as bicicletas mas tipo assim onde eu chego eu sei dar minha luz então tipo assim por isso que onde eu chego todo mundo gosta de mim né negueba fala negueba tô vendo você aqui de portugal ah eu já sei até quem que é tamo junto fabinho satisfação total meu parceiro logo mais eu vou tá encostando aí só salve mano tamo jantão demais o cara foi assim estudei com ela da primeira quinto ano qual nave vai lançar negueba ai calica é surpresa 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 aguarda aí ano que vem ano que vem ano que vem já tá juntando o papel já não nós já tem a nave só falta habilitação é mesmo já tem a nave falta eu tenho a nave e não tem habilitação mas você vai tirar agora eu faço em março diz oito vai demorar em mas ano que vem eu também vou lançar um mas não tem diferente o que que você é afim de ter chegar você fala ó nossa eu não aguento aquela 310 eu não consigo pilotar cada braço mas o meu sonho eu queria um robôzão né eu tenho vontade de ter uma 1200 e tenho vontade de ter um carro corola ó minha primeira moto sabe qual vai ser uma uma 160 é essa vai ser a minha primeira moto mas depois logo em breve como eu tenho que eu tenho uma xr e 300 logo mais 300 bico m bico m 2023 é mesmo 2022 2023 uai tá demais hein assessoria tá trabalhando o meu sonho é a 310 não sei se você já ouviu falar não ela é meu sonho de verdade eu tenho um vídeo nela na berço ela é daqui é a bmw 310 não conheço eu tava com o zoi nós tava no noturno zoi o zoi falou assim pode pilotar na br dando fuga na polícia ela é meu sonho mas depois dela eu quero ter meu sonho mesmo de ver de verdade é uma transalpe só que tipo eu não gosto de ficar falando para muitas pessoas o cara de óculos tem uma né é a transalpe é a verdadeira acho que a vicky tem ainda não tem a vicky também você tá doido eu só vim desenrolar com a vicky ela é doideira mano não inspiração demais é mano salve aí negueba a família de vocês apoia a família eu vou telefonar de toda hora porque eles estão tudo vendo só salvinho família busca a fé busca a fé do tipo assim meu pai ele não gosta muito do grau não mas tipo tudo que eu vou fazer ele me apoia é por causa que eu acho que é porque querendo ou não a gente tem que ter uma amizade com o pai da gente tem que tem igual igual eu minha mãe tudo que eu a pronto eu conto para minha mãe se eu tiver errado eu tiver certo eu conto para minha mãe mãe mesmo que eu sei que ela vai me xingar mas eu também sou assim é xinga demais tem gente fala assim a gente fala assim eu vou contar para o amor minha mãe sabe de tudo agora a minha avó aquela velha fica quase doida não sei como é que não passou até hoje ela tem instagram e tipo assim ela vai ver eu já falei eu vi você fazendo isso e isso ela tem instagram ela deve tá aí dona anna deve tá aí filho e ela cozinha chega lá os meninos do grau aí eles falei aí vó ela fala deus te bençoe que dia que eu vou fazer um tropeiro para vocês é dois dias eu sou um cara não tá vendo da família assim de toda a família completa entre parte de pai entre parte de mãe eu sou o único grauzeiro aí não mas você tem dois na família não dá ninguém não eu sou a única não tem mim não tem ninguém tem ninguém só eu mas assim e a maioria dos menores liga para minha mãe liga liga para minha tia faz uma bagunça a mãe também ligar para ela falar tô sabendo hein ou aqui deixa eu falar assim mas da hora em bicho sonho seus é o seu já tá decolando negueva já tem a nave só volta habilitação eu não tirei até hoje era para mim que ele já tem 18 quando eu fizer 17 você pode ter certeza para ver meus históricos meia-noite voltar lá no 18 mas por que você não tirou a tipo nós você tem habilitação não tem é chato demais legislação não é não não é mais o meu que eu vou dar de boaça né verdade boa ah tipo eu tenho muita vontade de tirar mas tipo tem hora que desanima de que gente quer muitas aulas ah não mas mas ano que vem 11 horas da noite cabritar da grau até ano que vem vai para escola que ó para você ver tem acho que cinco ou seis meses que eu tô tentando tirar até hoje eu não consegui nem fazer a prova mas pergunta ele se ele lembra quando ele era de j já foi de j já DJ negueva na voz a cara foi lá quando não lá na minha infância tem um vídeo meu de quando eu era criança aqui quer ver você sabia que ele era de j não eu já vi um vídeo ele cantando mas a fé no pai que a carteira sai o que você não é de j negueva mesmo quer ver escutou a música minha aí você produzia ai gente ai o gente você sabia de sei pelo amor de deus por que que você não encontrou isso aí essa música só é registrada é só no santo cloud não depois derruba minha live aí é aí então depois eu mostro sim é depois você mostra porque tem um vídeo meu pequenininho e quando eu tirei minha carteira meu sonho é ser enquadrado nunca fui é só você andar para o arfo você tem uma cara de lombrado polêmico tem nada não polêmico me ajuda te ajudar velho me ajuda te ajudar na hora que o policial te eu te ver falou assim chega aqui ó assim igual digão nossa com digão eu tenho até medo de gravar com ele você tá doido você já viu ele vestidão assim não parece que é a mesma coisa nós é tipo próximo falar que na hora que ele pega a olhinha da pequenininha ela não é o toque não tem medo não é tipo assim o aquele que nem sofre na mão dele só só brincar melhor o toque aqui ó o cara não tem base e olha isso aqui é o cima é aqui poço dá para ver poço volta o vídeo não ou eu era pequenininho isso aí eu tinha o que 7 e 8 anos quando meu irmão fazer as festas não pode crer coloca de novo aí para você ouvir não sou obrigado não ninguém é obrigado agora ela cantar eu ouviria o tempo todo quando nós vai para a roça você tem cara de pentecostal mano quando nós vai para a roça eu canto aquelas músicas de tons em chororó tudo e meu padrasto tá chapado e eu canto e eu chora canta mãe tá sofrendo pela mãe dela né não gente vou cantar não você canta demais aqui ó mandou aqui para mim no vão ver uma fala uma de chitão de chitão de choroca assim não sei de qual né não sei chitãozinho só de choro deixa eu ver fala uma aí gente eu lembro uma de cabelos áudio é só de encandar uma parte que eu canto essa é lembrei que tudo é que não sai de que jeito se deixei o mundo para onde for muito magamente me lembro que estou em uma boate aqui na zona sul eu bebi demais e não consigo me lembrar se quer qual é o nome daquela mulher para o aqui aí você toca lá você só fica cantando um cara lá que tava na sonfona menino esse cara empolgou e eu empolguei o nome daquela mulher toca na minha ferida é mesmo a cacheada deve estar vendo isso aí não quando a minha filha não nossa ela podia atender eu eu que não tenho número só que eu dei liga só nós não vamos falar o nome dela não não pode parecer nem a voz dela a voz dela falando sério pode não dele depois eu converso com vocês não mandou o gelo não mas foi da hora você canta pra caramba eu nunca nunca eu tenho ver como mas eu sei tava gente eu tô sete anos hoje a produção pelo amor de deus que que não tinha ninguém pra fazer sabe que tu quer dizer não pensa aqui ó canta tristeza do jack quem que é esse pediu aqui para você cantar que eu vi essa música que não pode cantar não do porteiro não gente vamos mudar de assunto que essas músicas abalando meu psicológico que sofre tô sofrendo sobre porque eu sou a melhor amiga dele ele me liga sempre vai ser doente médio na vida não procura remédio na vida noturno é nesses é essa música que ele pediu procurar amor na vida noturna eu fico sem ele é mesmo é mas aqui vocês não tô namorando não 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 pode eu acho que ele tem que fazer o que o vitor fez comigo vocês não acham não eu acho porque eu falar mas ela falou que ainda não é o momento então tem que esperar o momento dela precisa do jack é a música do negueba mandaram aqui é sério 10 da noite as cordas cantando não ele esperando esperando o cara te esperando lá foi quatro e o bom que ela achou o cara que vai fazer na hora e eu cheguei eu falei não ela vai impedir na você sabia eu desconfiava só que na hora que eu entrei no meu quarto não vi ele só que aí na hora que eu olhei para trás eu vim não sai tropecando meu quarto que eu tava feio sair tropecando e tampando o rosto a ele só olha e aí princesa que eu falei princesa é porque é tipo assim não sei a coisa de mulher eu falei assim ó eu falo com Deus muito que tipo assim na minha casa minha mãe me trata com uma princesa eu vou aceitar que um cara me trate menos não pegou aí pegou aí né eu sei que o mais que eu pareço eu gosto dela ó eu vou falar a verdade eu gosto dela muito 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 tá gente vou mudar que vai chorar vai chorar não chorou né a galera você gosta dela mesmo ah não ô produção foca nisso aqui ele tá chorando mano tadinho eu sei que fez isso ah mas é verdade hoje em dia vocês não assumem agora sério não tem que falar o nome não esperar o momento dele o vitor espera o meu momento e eu sou brava você é brava eu sou muito tipo assim eu sou brava agora mano mas eu sou brava eu sou brava mas a gente tem que se valorar a gente que é menina a gente tem que se valorizar você que tava nessa lá e se valoriza tem que você valoriza tem que ser prêmio ah mas eu negava já e ela já tá vocês encontram direto se encontra direto então tá faltando o que tá é família alguma coisa assim é família que eu dei três mole tá tá ligado tá ligado ah ah ele não tem a tal da confiança vai começar é tipo assim todo ato e sua consequência isso aí isso é certo todo ato e sua consequência paga a palpa aí direto demais hoje na hora que a gente tava ela falou eu sou muito sincera com você está errado e eu falo com ele porque a menina é mil grau a gente tem que dar valor porque quando perde quando a gente valorizar já é tarde não eu gosto dela demais eu só penso nela eu vou pensando nem a vida sem ela é uma janela de tipo assim desde a última vez que a gente a gente não brigou tá ligado que a gente conversou aí falei com ela então tá bom então eu vou ficar só com você vou ficar pela ordem até hoje eu não peguei nenhum tipo de mulher diferente nossa que lindo romântico seu não fez o que o vitor pediu fez o que o vitor regaçou o vitor espirei seu fã não mas ele é um cara pela ordem que se fosse um vou ligar o cara ramona vai dar um falar vou falar dá um conselho se fosse o cara dá conselho para o meu pai se fosse o cara ramona eu ia cortar o embalo dele na hora meu pai claro que escuta claro que escuta o vitor é pela ordem tem cara de nerd já não é à toa se ele fosse um cara ramona eu ia cortar o embalo dele na hora mas ele é um cara pela ordem os meninos é tudo ciumento aqui ó não tem como assumir e viver na putaria você é doido eu não faço essas coisas não adianta ele namorar e ficar fazendo o que ele faz negu é para ter que sossegar para assumir então mas tipo assim vai tomando você tá errado vai tomar deixa eu falar pra mim tipo assim se eu assumir ela mano tipo vai ser eu e ela tipo eu não vou o vitor atendeu não vou poder errar tá ligado fala aí vitor que é pai é demais tipo assim meu grau tranquilão deixa eu te falar duas coisas eu vou te dar parabéns você é disposição em 4 horas da manhã fala aí gatinha como é que é eu e você e mais ninguém dá um conselho para o negueba aí para nós como é que faz e aí tem que ser disposição querer uma e largar as outras eu vou falar que você é complicado nem fácil não e outra quando você arruma uma aparece muita tá e aí já tá com os preparativos para o futuro falou te ama é é que isso valeu então você é demais valeu mano prazer te conhecer valeu é tipo ficar com uma esquecer as outras tipo igual um ditado que eu sempre ouvi na minha vida toda o diabo te dá o prato mas não te obrigou com o meu e aí mas você tá comendo o prato lambendo eu tô apaixonado mano eu quero só ele entendeu assim as pessoas do grau no grau acha que todo mundo é bandido tá ligado é como você achar que todo mundo que vive na favela é fazer lá não tem a ver uma coisa quando eu fiz tatuagem aqui você tá doido e eu falei lá você é bom posso certinho falei assim deixa eu contar pra vocês mãe tudo tudo passa falei mãe vou fazer calma aí eu vou fazer fazer uma tatuagem pequenininha na hora que ela chegou a flor raiz eu falei oi que está lendo aqui tudo passa vai passar no quase que eu tô meu eu fiz uma corta você no couro tá doendo vai passar a mãe japonês mais minha primeira tatuagem quem pagou foi minha mãe meu pai nem sabia porque meu pai tipo assim ah eu nem sei eu só tenho uma duas e meia eu tenho uma natural você tem com a isso natural natural tem muita a natural também tem você tem já ralou demais mas menina eu tenho oito tatuagens eu eu caio mas eu levanto e esqueça e é literalmente isso eu caí levantei mete macho ficar chorando ó aqui ó o arregaça no se ó não adianta pagar de ser apaixonado e não assumir foda-se ela deve ser minha prima eu tenho certeza que ela porque nome dela é larissa é é ela porque ela tá doida querendo que eu assuma mas não depende só de mim tá ligado é foda ela ela não gostar dele nessa mesma intensidade que você tá demonstrando de repente ela gosta só que a atitude dele fez ela ser desse jeito não tipo assim pelo fato que eu converso com ela pelo fato da gente ser um sincero com o outro ela gosta de mim de verdade me ama também você é um menino pela ordem né ele é ele é isso eu reconheço tá tudo em pouco eu vou falar o carlos vitor o carlos vitor me me joga eu fora de frente em o carlos vitor me joga eu fora me leva para ser voado que é trinta aí vai tipo vai o gol que acaba eu ele começa a me gravar igual tipo depois daí depois que eu tipo tipo assim conversei com ela e não ficou pela ódio eu dou rolê com vitinho mas tipo eu nem vejo graça nem outras mulheres não tá ligado e a água você sabe que eu falo mesmo é só para mais falou você sabe que ela viaja ela fica em mim mas ela nossa ela fica no meu pé mas tá certo aí alguém tem que cuidar do acima aqui parece você parece que nem dá grau de bicicleta de moto porque ela é mochilinha mesma fita é né porque que você parece que é sossegado você tem o vídeo de não é de motorizada aí ó é o povo acho que é mentir e quando veio no ferro velho lá que tanto de lixo não é e aí ó observar o áudio abaixava senão cai a uma barriga motorizada aí eu sou melhor amigo dela pode falar hoje e não sei pela ordem o problema seu aqui ó é a paixão sou que você tá tô apaixonado mesmo não eu fiz aqui ó da ideia né guerra eu sou o Juan da rua do Vorada dessa é o Vorada que ele ia falar Juan é o Juan Valadares ao menor tamo junto o Juan e fraga fraga é um menor lá lá da lá da rua de casa ele tá sofrendo tadinho também aí sempre será a minha inspiração menina mil grau é nós Carlos Vitor convida cabe saber se é bom aí ou não é opção é sua como você que tá dando moda eles te chamam fazer voada você vai a mais aquilo que tá que ele acabou de falar o diabo coloca o prato sabe se come você vai eu não como prato tá ligado tipo assim eu sei ele fazer conteúdo dá os rolê ele ser seu brother tipo assim você tomar banho junto tem não tomar banho junto já demais mas tipo assim não mas não é tomar banho não você falou que ele ia te dar banho ele ia me dar banho mas só que não precisou que eu tava pela mas tipo assim igual falou aí tá ligado tipo é que que falou aí mesmo falou que eu sei que vai dar mole você vai eu vou eu vou no rolê com ele igual que dia que o final deu um rolê eu tipo assim ó ultimamente eu tô cortando vários tipos de vínculo com mulher e também não tô pegando outras mulheres também não tô ficando só com ela aqui ó o Vitor Tadeu você conhece o Vitão ao Vitão tô ligado que caiu com vocês fazendo vídeo lá e você negueba gente boa conhecia ele pelo Carlos Vitor menino humilde humilde e apaixonado ele é igual você Vitor apaixonado tá grudu grudado mexe não grudu é é só você molhar pô molha só não tipo tá com pomada só que tá escorrendo entendi mole com álcool no vinagre é bom aí vai ficar da fora hein é qual DJ de BH famosa você curte mais ah velho você curte eu curto o DJ HN do Alvorada porque ele é meu amigo eu sou muito fã dele eu curto eu curto tudo é o DJ HN do Alvorada tem o DL do Piolho também que tipo assim é uns caras vocês também tem uns nomes né não mas tipo assim é um cara que vem de muito tempo com umas músicas da hora só que não explodiu ainda pode crer a gente tem que apoiar é isso aí os da nossa quebrada tem o MC o como é que ele chamar PC no ele já postou já aí a raiva tá no podcast é sobre isso apoiar os manda nossa quebrada tem o DJ já também só que ele é lá da Inestante tipo assim ele aí a tropa do Zicão aí mano os cara é sem palavras eu gosto demais de você Zicão é da Inestante é lá da Inestante eu curto tudo tá falando tô curtindo o HN morava lá no bairro aí só que tipo assim ele começou a colar com os cara da Inestante tipo ele trampa lá e os cara de que ele trampa o MCPW os cara é tudo mil grau Pw era de Santa Luzia agora tá com canta pra caramba e os cara de lá é mil grau sem palavras pra caramba a meia raíça cantando eu também velho deixar esse eu vou investir nela na música não canta muito não canta para caramba vem cá para casa de você né Guilherme aproveita que tá perto a sua prima eu moro ali na frente raíça quanto tempo de grau uns dois anos dois anos mas eu expliquei o negócio do meu pé por isso que eu não tenho tanto mas tá lá não dá grau muxo não né não porque ela não dá grau muxo ela é o toque vamos por das meninas todas só um minutinho das mulher ela tá entre as três primeira tá é porque não pode falar que um é melhor que a outra que de repente de BH errar isso agora de São Paulo a Julinha é mesmo poder vir para cá vocês falam para nós trazer ela só só tá ouvindo para a tia Ana Paula e a Julinha Ô tia tamo junto aí viu já espero você no próximo sítio aí eles vêm quando vier vocês falam para nós fazer eles vêm que direita nós vamos fazer um oi aqui vocês voltam de novo eu quero a gente para ir para lá pode crer mas os graus ainda não é muxo não não você tá doida ela manda demais ela tipo assim ela a gente tá no começo ela é de São Paulo então mas só que a gente vai tipo passar em São Paulo pegar os meninos de São Paulo e ir para Floripa igual eles fez igual os meninos de Floripa passou em São Paulo e trouxe os meninos de São Paulo para BH e ver todo mundo no vídeo que tá eu e negueba chorando lá foi um encontro e tipo a Julinha é inspiração desde muito tempo eu tô tipo comecinho dela igual esse vídeo aí que estoura da raiz isso aí era um sonho dela tá ligado eu fiquei até feliz por ela ter realizado também foi milhão mas ele falou que BH eu sei ela sabe Minas né Minas o coração mas é até amanhã mesmo tem eu vou na bicicleta não dá eu vou montar na bicicleta dá um grau com a raiz sexta-feira eu vou levar minha bicicleta nas lojas que eu tenho parceria dá um grauzinho né eu falei eu na garupa não antes os outros voavam muito meu freio só que ela tem que arrumar bicicleta aro 26 porque a dela é 29 fica muito grande e eu acho que é muito pesado para ela poder mandar um suicida um pé no banco ah mas eu tô sofrendo o nome do sul do suicida aí você vê todo ralado é porque põe o pé no banque aqui ó o cara falou tem o WS da igrejinha LG da CF sim não mas esses caras já são consagrados tá ligado isso aí todo mundo conhece eu tô falando os caras que tem que ser reconhecido você já faz essa parada toda aí Zé isso aqui eu tô treinando tá treinando porque eu vou cair de cabeça eu não sei fazer foi o Lolo já levantei final da minha bala esqueça uma alô não ralei o joelho ficou na pele eu tava ontem quando eu caí é doido eu só fui pôr no braço para não machucar o rosto minha mãe hoje em dia ela não me prende tanto por isso que eu falo que é S10 quase que você vai cair em entrevista hoje né que eu ia aparecer só depois que eu melhorasse é mas não tem jeito aí é né que eu gosto do asfalto pede raça para cantar quem conhece está sem internet quem não conhece está sem internet respeito do momento dos moleque por ganho pico chefe o que era difícil de ter hoje eu ganhei numa noite mostrei que a favela pode estar no topo nós não tinha nada não veio do pouco do pouco essa de quem é do MC o que essa é do MC Marques vai que eu falei MC errado aí é fala besteira aí só essa daqui é sem freio só na aceleração você fazendo aqui tá de quantos por hora aí deve tá uns 70 60 por hora cair ali eu só não faço isso que minha mãe ainda xinga se cair ali se passar do grau é tchau não tem grau na moto cadê não 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 minha amostra é mal de garagem tem até os pelinhos é mesmo eu falo que se minha mãe tipo eu fico pensando ela se não esses eu falei será que eu dou um alô que eu peguei vou ganhar um conteúdo mas os motocano vou começar a levar ela agora quando a raiz você falou assim ó me ajuda a gravar um vídeo com a minha moto já falei sim beleza não vai lá aí não foi no lote lá perto da casa dela foi a primeira vez que eu fiz todo mundo o Zé muita não ela vai aprender a andar sozinho falei isso aqui ó primeiro primeiro para baixo e vai devagar mas ainda não tô tipo toque na moto não pelo fato eu vi você cortando na alta não mas na 310 os olhos da xr falou toma eu falei que filho não esqueci ele pode até o cara da hora o Zói também é apaixonado eu agradei demais demais ele veio aqui tem uma história foda ele tentou suicídio ele é incrível ele é incrível eu sou salvinho meu princípio a raiz pegou a moto eu falei que é aqui ó a primeira para baixo não que você for trocar de moto de marcha você troca volta aceleração joga segundo a negueba é a pessoa mais humilde que eu conheci amo você demais eu junto meu parceiro aí você manda um salve ele não vai falar o nome só salvinho para todos vocês tá assistindo a live tamo junto demais sou fã demais de vocês e do carlos vitor tamo junto meu pergunto negueba se ele ele lembra quando ele pegou a mãe da minha amiga na revoada você é doido eu não peguei mãe de mim e eu não lembro disso não mas falou aqui ó como é que é tu falou que não ele abre pegou eu só não lembro tem como voltar dá vai tá lá nós vamos fazer um corte disso aí depois aí parabéns todos os envolvidos evento top é o evento mineirão foi top foi 50 pessoas no total de floripa e são paulo já carreguei a raiz eu fiquei eu fiquei sem voz eu fiquei sem voz porque tipo assim eu sou muito ansiosa aí o povo chegou foram 24 horas para ele chegar até aqui só salvinho para tchau se para a equipe will julinha tiana paula aqui já tem equipe no dia que eu cheguei no sítio lá eu cheguei lá na raiz não vou contar para você sabe que aconteceu lá no sítio tipo assim é eu tava muito cansada velho porque eu resolvi tudo e aí eles chegaram três horas da manhã só que eles não dormiram falei não vou dar recepção da hora também não vou dormir minha mãe foi dormir o negativo chegou lá cinco horas da manhã seis horas da manhã o carlos vitor a mãe dela nem doida minha mãe doido é doido é doido é doido ela é bichurucu ela é bichurucu ela é bichurucu é que pergunta o negueba você é toque você caiu de moto porque não eu sou toque eu caí de moto ele tava na galupa e se é comigo eu ia voltar bambam até o motor cair mas eu ia passar por cima do quebra-mola é porque tem hora que nem dá nem sempre dá para passar naqueles cantinho aqui esse cantinho é uma furada eu eu falo que eu tenho medo de passar qualquer um prego que entrou no pneu aqui ó o pessoal morreu aqui nesse na a BR que vocês vieram porque foi passar escorregou na areia que fica no cantinho por isso que eu não vou falar tem que saber tem que ser o toque igual ganébago é aqui ó é conheça a raça de quando era o prego não esse é o prego que crucificou jesus desde quando é da infância uma pergunta o negueba cara queima ele fala por ele não não pode falar os caras que queimar você todo jeito não vai porque ele tem uma história queimada então vou falar fala pô negueba do dia que ele sarro na doidinha lá no aniversário carlos vida Não, isso aí morreu, gente. Não, isso aí já é passado. Isso aí acaba até... Isso aí passou. Eu tô apaixonado, os caras estão querendo acabar comigo. Não, isso aí passou, rapaziadinha. Já passou isso aí, esquece. Não, isso aí deixando passado. Você sabe de tudo. Isso aí eu não lembro, não. Eu sei. E eu nem tava na festa. A Raíssa sabe de tudo, porque tudo eu conto pra ela. Tudo. Tudo? Tudo. Você é brabão mesmo, hein? Mas engachou o bigode. Mas eu nem tava na festa, amor, fiquei sabendo. Em casa. Se a Raíssa tivesse lá, ela não tinha deixado eu fazer isso, né? Eu não tinha deixado nem ninguém gravar. Você tem hora que você tem a cara de bonzinho. Porque igual você falou... Não, sabe o que você falou? Que a gente não pode fazer feio. Querendo agora, a gente não pode fazer feio. O que que ele fez? Ridículo. Feio. Feio. Ridículo. Ah, mas agora eu tô apaixonado, entendeu? Eu quero só ela na minha vida. É, já deu, já deu. Vamos ligar pra ela, então? Eu acho que já ligou um pro Vitor. Agora é pro São Paulo. É. Vamos ligar pra ela. Não, mas a voz dela não pode sair no áudio, não. Não, mas ninguém vai saber quem é ela, não, senhor? É, só falar o nome. Tá de boa. A gente não concorda ligar pra ela? Tá de boa, tá de boa. Não, tá de boa, não. Você tá fulgando. Não, gente, eu tenho... Para, cara, eu não sei o que eu vou fazer com o Manel. Você vai demorar aí uns 60 dias pra ficar bom. Não. Tá escorrendo, senhor. Mas cara, não vai escorrer. Tá minando água. É, não, né, não. É, não é, não. É, não é, não. Vamos ligar aí, Zé. Deixa eu ver que hora que é. Tá na hora, boa. Deixa eu mandar uma mensagem primeiro. Nós estamos quase acabando, né? Vou te errar isso que eu vou tentar mandar uma mensagem pra ela. É, bota. Ah, isso eu vou falar com o seu negócio. Ah. Fih ganhou outro irmão, mano. Ganhei. Mas não dou só grau, não. Dou TikTok também. É? Ela me chama pra gravar, mas eu não sei dançar isso, não. Eu fico duro, eu travo. Eu danço TikTok. Eu gosto. Tipo assim, meu conteúdo é grátis, é tudo. Minha essência, a pessoa que eu sou. Canta, dá conselho. Não, mas cantar eu não posso lá, não. Não posso, sabe? Tem vergonha. Ah, passa. Mas TikTok eu danço. TikTok danço assim. Você postou um vídeo cantando igual o primeiro que você cantou em voz da verdade. Um pedacinho só. Você vai ver o tanto, vai dar like ou não vai? Porque às vezes... Eu tô me gravando o TikTok com ela. Meia hora depois, porque acho que ela teve que me sentir. Tem que se dançar. Mas eu gosto de dançar também. Acho doideira. Não para, senhor. Você tem que cantar, senhor. Vai cantar bem. Eu tô esperando você ligar pra moça aí, senhor. E tá vendo se tá liberado ou não. Que tá liberado ou não. Eu, tipo assim, eu confio em mim. Vou esperar ela me responder aqui. Ah, que nem assim não. Ela mandou, ela respondeu não. Não é não. É minha hora de... É, é, quando tá o cara tá oprimido é assim mesmo. É forte. Caramba. Ó, falou o nome da mulher aqui. Não. Começa com... Começa com... Que letra? Qual letra começa? Eu sei. Não, tá errado. É, mas falou o nome de outra. Não, mas eu tenho só uma. Eu gosto só de uma. É, é... Tá errado. Essa aí não cola comigo, não. Aqui, ó. O rapaz conhece você da infância. Você falou que é do bloco B dos prédios. Não, você é doido. Não conhece você da infância. Ou falar que você... Esse menino é, acho que é o Juninho. Eu falo que minha mãe... Tá com o B dos prédios? É pro seu ou pra mim? Não, pra mim. Ah, então é pro seu. Aí, tipo assim, ele tinha bicicleta. Eu não tinha bicicleta. Eu pegava a bicicleta dele emprestado. E, ó, falava que você andava pra... Desde novinha? Você é louca? Desde novinha. Sempre gostei. E aí eu não tinha. Aí ela começou a colar comigo e eu deixei ela mais sem juízo ainda. Mas eu sempre gostei. Sempre. Ah, tô com medo de cair. Não, você não vai cair não. Pode ir. Tô te vendo. E vou pedalar. Tipo assim, eu vou pedalar, né? Tem um encontro aí do ratinho que ele fez. Lá nas 244. Ali perto do Minas Shop. Da onde eu moro, eu fui pedalando. Eu moro perto da Billy Machado. Pensa. Até o Minas... Até o Minas Shop. Pedalando. Boa vista. É, que doideira a vida de vocês dois, só. E eu gosto. Eu tô vendo. Que gosto é muito. Gente, manda... Se inscreve aí. Segue nós no Instagram. Rapaziada, se vocês aí, ó, quiserem que a gente volta aqui de novo pra poder... Com a galera. Entendeu? Então, vocês aí, já escreve no canal do Zoio. Deixa aquele like pra nós. Entendeu? E aí, quem for lá no Instagram dele aí, tiver assistindo ao vivo, for lá no Instagram dele, mandar muita mensagem. Muita, 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 muita mesmo. Eu vou tá mandando um salve em vídeo aí pras vocês. Tamo junto. E vocês aí, meninas, que é do Grau. O Zoio já falou que nós vamos encher essa mesa aqui de menino do Grau. Então, ô, se inscreva demais no canal, comenta, curte, manda muita mensagem lá nele. E quem mandar mais mensagens, nós vai tá mandando um salvinho pra você. Um vídeo. Nem é áudio, não. Um vídeo pra você que é fã. E esqueça. E se vocês quiserem que a gente volta aqui, tá ligado? Esqueça. Então, já manda mensagem no Zoio aí. E vai voltar já com a aliança de... Eu ouvi um homem, gente. Amém? Vou tá ouvindo a menina. Que assim seja. Ah, mas ele tem que ter atitude, né? Ah, mas tipo, se depender só de mim... Não, se fosse depender de mim, não ia ter namoro nunca. Falar com você de verdade. Porque eu sou, tipo assim, eu vivo... O que que acontece? Querendo ou não, a gente fica ali, mas a gente tá amizade também. A gente conversa um com o outro. Tipo, sobre tudo. Eu e o Vitor, a gente nem parece namorado, a gente parece melhor amigo. Parece que não mudou nada. Só sumiu um trem que já tava sumido pra todo mundo. Ah, vocês já ficavam. Eu não escondo nada dela e ela também não esconde nada de mim. Eu também sou assim. Se eu tiver feito alguma coisa de errado, eu chego nela e falo. Ou chega no ouvido dela. O que que mais acontece? Ah, chega no... É porque, querendo ou não, ele tem... Eles moram próximo? Moram. É porque, querendo ou não, ele tem uma visibilidade muito grande. Então, querendo ou não, chega no ouvido dela. Eu falo pra ver vocês andando de mãozinha dada. Vocês andando de mãozinha dada. Deve ser mais engraçado. Eu e o Vitor, a gente não anda de mão dada. Não. É muito pouco. Mas eu não aguento andar lá. E quando nós vamos nas festas... Eu vou amar porque eu amo ela mesmo. Não, mas quando eu vou nas festas, já fica tudo assim. Pai, todo mundo chega, eu tiro a foto. E eu ousou demais. Então, igual ele falou, é questão de confiança. O que que tá pegando a Mó que eu vou ler mais aqui, ó. Quanto que você vai estar na Alvorada, não sei o que. É... Volto no Nã. Quanto você... Tem umas que eu não vou ler, que eu tenho certeza que é, né? Querer pra foder vocês. Lê, quanto que você vai estar na Nã. Já tô seguindo os dois. Ó, tá seguindo. Então, já vai seguindo aí, rapaziada. Não perde tempo, não. Tamo junto. Fala pro Neguebo levar pro rolê. Não, faz isso não. Não, se tiver um fã meu aí, quiser dar um rolê, tá ligado? É perigo. Então, já segue o Zói. Entendeu? Já segue o Zói nos dois aí no Instagram. Quanto no Instagram, quanto no YouTube, já deixa o like aí. Logo mais, eu vou postar no meu Instagram que eu quero levar um fã meu pra dar um rolê. Eu só não vou pegar ninguém, tá ligado? Porque ele tá apaixonado. Isso. O coração está arrebentado. Qual bairro a Raíssa mora? Ela já fodeu com o meu psicológico. Eu moro ressaca. Ressaca é contágio, né? É. Pra ser mais... O povo conhece, tal. Eu desci a João 23, pegar a antiga Bilo Machado. E eu desço lá, falar com você. Todo mundo. Todo mundo chega. Eu entrega a minha bike pro menor. Só vou fazer o tropeirão lá, rapaziada. Vou fazer uma festa de 18 anos, em março. Vai demorar, digamos. Não, mas vai ser a festa. Festão? Eu acho que essas festas, assim, de 18 anos, não dá pra ver em março. Eu não tive... Tipo assim, o que acontece? Eu não tive a festa de 15, tava tudo pago, por causa da pandemia. Aí, de 15, vem de 18. É mesmo? Só que, o que que acontece? Eu nessas festas, depois que eu tomo... Depois que eu tomar cinco copões de uísque, eu esqueço até meu nome. E esquece que tá apaixonado também. Não. Tá começando a fazer efeitos aí. Eu moro perto da Raíssa, então. Moro no Serrano. Olha pra você ver os menores. Vou dar uma quebrada. Serrano é pertinho lá de casa também. E a escola não, você dirá que você passa? Eu passo de bicicleta, eu deixo a minha bicicleta na mão deles. Eu não sou apegada a nada. Isso aí é mesmo. Os meninos falam assim, no motocano. Igual no motocano. No motocano, ela chega e solta a bicicleta. No motocano, todo mundo chega pra mim e fala assim... Solta a bicicleta e... Tipo assim, claro que eu tenho que saber. Mas, ô, tipo assim... Eu falo que... O que eu vivo hoje. Eu sempre tive vontade de ter uma bike boa. Então, eu queria ter alguém pra emprestar a bicicleta. E não tive, então eu faço o que. Ela solta a bike na mão dos menores. Menor que tem que procurar ela. Eu não comecei com a melhor bike. Mas não é qualquer bike, né? Que você... Tem umas bikezinhas na hora, né? É, agora a minha tá ficando da hora. Eu mudei o freio. Não foi, neguinho. Agora tá da hora. Aqui, ó. É... Sabadinho. Quero te ver lá. Você sabe que é pra você, né, neguinho? No dia da fuga no trem. Fala aí, neguinho. Fuga no trem? É. Nossa, tem que cuidar com essas fugas são. Nossa, isso aí. Sabe o que nós aprontou? Acho que o Cetacaso Vitor, ele falou. Nossa, isso aí. Nós deu mó ver, ó. Tipo, a gente tava lá no encontro da Toshiba. Eu acho que foi até na volta. O Vitinho... Tipo assim, aí tava eu, o Carlos Vitor, o Alvorada. E quem mais que tava com nós? O Alves. Salve pro Alves aí também. Ele tá longe, mas ele ainda mora no meu coração também. Ele mora lá em Pensanha. Aí a gente foi lá na Toshiba. Na hora da volta, eu olhei assim. O Vitinho já ia bem descendo as escadas. Eu falei com ele assim. Ô, Zé, o Guardinha tá descendo. Aí o Alvorada pegou e falou assim. Não tá não, mano. Pode vir, pode vir. No que o Vitinho desceu... As escadas. O Guardinha já veio querendo tomar a bicicleta dele. O Vitinho pegou a bicicleta. Subiu as escadas de novo e eu fui atrás de todo mundo. Aí a gente pulou de uma linha do trem pra outra. Aí foi... Os caras começaram a correr na linha do trem. Eu fiquei parado, né? Ó, o Guardinha. Você me espera... É pra você me esperar aqui que eu vou voltar. Eu falei assim. O quê? Já meti marcha pra rua pra poder tentar ajudar os caras. Liguei mais de 21 vezes pro Vitinho. Mas só que o Vitinho não me atendeu. E na hora de pular o muro, que a última bicicleta era do Vitinho, o Guardinha chegou e a bicicleta soltou no chão. Estão perguntando pela oitava vez. Da onde veio o apelido Negueba? Carlos Vitor. Da época da escola. Lá em 2017. Pegaram aí, né? É porque a pessoa vem depois. Fala pro Negueba arrumar uma bike pra nós. Vai cabritar. Ah, mas ele pega o ar de todo mundo, véi. Eu tô falando que você, quando o nosso conheceu, ele tava com uma bicicleta dentro da caçamba, mano. Dentro da caçamba. E tipo assim, foi... Deu certo. Aí quando eu conheci o Negueba, minha mãe já começou a deixar eu mais soltinha. Aí eu nem precisei ficar indo com o meu irmão e com o meu primo, não. Mas antes era todo sábado, eles iam comigo. A mãe dela é mó de boa comigo e eu sou mais sem juízo. Verdade. Aqui, ó. Saudade de você na escola, amigo. Fumando um paiol e bebendo um café. Quem é que foi um paiol aqui, Negueba? Só eu. Então é o certo. Não é... Pode falar pra mim responder. Não é o nome. É outra coisa. Às vezes as pessoas falam assim, fala o nome aí. Tá, tá, tá. É outra coisa. Aqui. E aí? Qual que é o seu maior sonho? Não, eu vou fazer o contrário. O que que, tipo assim, sua mãe é empresária, né? Mas independente disso, o que que o seu trampo te deu? Que você pensa assim, não, é com o meu dinheiro. Vou comprar essa parada aqui com o meu dinheiro. Que eu ainda vou comprar? Que você já comprou. Um sonho que você realizou. Ah. Que você falou assim, não. A moto minha mãe me ajudou. Mas também teve... Mas é caro pra caramba. Mas teve o dedo meu. Eu falo que, tipo assim, tudo que eu tenho hoje, assim, que eu vou conquistando aos poucos, foi... E quando eu vejo o Senni, tipo, não, velho, tá fluindo. Eu posso comprar isso porque eu tenho. E você, negão? Que? Não tá aqui não, né? Tá conversando com a apaixonada aí, né? É, respondeu. É, respondeu. É, respondeu ainda não aí, ó. Ah, ele tá mandando amor e o ponto de derrogação. Isso é doido, eu deixo todo mundo arquivado. Esse trampo seu é... Do Instagram? É, o que você conseguiu conquistar? Ainda nada, por causa que eu saí do... Da onde que eu trabalhava faz muito pouco tempo. Mas ainda tô metendo marcha pra poder alcançar minhas metas. Mas todo dia vocês gravam os conteúdosinhos, vai... Tipo assim, é o que eu falo. Nem todos os dias a gente tá nos melhores dias. Então, eu, Raíssa, quando eu não tô bem, eu não prefiro... Eu prefiro não aparecer pra não transmitir coisa ruim. Você do TPM deve ser muito chato. Mas eu falar que você é sempre... Eu acordo ali e... Ou, tipo assim, a gente sempre tem que estar no astral bom pra gente passar aquilo pra pessoa. Igual o... Não sei. Entende? Foi segunda que nós fomos na Bete? Foi. Desde segunda eu não postei nada. Tipo, eu falei com ela, ah, não tô bem não, não vou aparecer. Porque, tipo... Eu não gosto de aparecer no meu Instagram e forçar alguma coisa, tá ligado? Entendeu? Aí foi, ela falou assim, ah, mesmo assim, você tá no bem... É isso aí, seus conteúdos é de um público exclusivo, né? Vocês têm que estar bem, né? Você tá no bem ou não, aí você tem que portar... Pra gente transmitir coisa boa, igual o Neguinho falou. Tipo, a gente aparecer mal, aí os nossos seguidores vão ficar mal por nós, ele vai ficar mal, a gente não quer isso. A gente quer ver o povo feliz. Uma coisa que eu aprendi também, a mídia é muito suja, tá ligado? Não, a internet é suja. É, tipo, ah, tô bem aqui, tô pela ordem, a ver se você não tá bem, se tá ali só pra poder agradar. Tipo, você tá aí todo ralado. É, eu não tô bem, mas eu tô aqui. Essa pergunta aqui é legal. Você segue o Arnão do Grau? O Arnão do Grau, sim. Respondeu, segue. A Raíssa tinha que ser influencer. Mas ela é um influencer. Não é o que? Eu sou influencer. Legal. O que que ela falou? Não é influencer. Você tem um conteúdo de grau. Influência que influencia aquilo ali, tal, 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 tal. É, mas logo... Você também. Você também é bom pra caramba. É, logo, logo. Eu, querendo ou não, também sou muito nova, né? Nem parece, tipo assim. Eu vou contando minha história, vou contando... Vocês têm a cabeça muito boa pela idade que vocês têm. Eu vou contando, vou contando, aí eu falo... Você nem, a cabeça só é ruim. Aí eu falo assim, cara, eu tenho 17 anos. Tipo assim, ano que vem eu pretendo realizar meu sonho. Tipo assim, desde criança, sempre que eu sonhei com isso, de tipo, arrecadar várias paradas. Ou então eu mesmo comprar com o meu próprio dinheiro e, tipo, distribuir na favela pras crianças lá. Que não tem uma condição da hora de... Tá, mas um sonho seu. Seu. Seu, se assim, véi. Pra que eu fazer essa parada... Pra mim mesmo. Seu. O coração, do fundo do meu coração, é comprar uma casa pra minha mãe. Ah, ela aí. Nela, não. 0800. Alô. Ah, tipo, agora esse negócio aí que o Negreba falou, eu pretendo fazer nesse ano. De, tipo, ir na minha favela, tipo, distribuir brinquedo, tipo, com o dinheiro que eu recebi. Daqui a pouco eu vou te ligar, eu tô meio ocupado aqui, que eu tô gravando um negócio aqui pro YouTube. Eu te vejo nos stories do Vitinho. Tô gravando um negócio pro YouTube. É que, ó, o cara falou legal, falou, volta a fazer seus vídeos, eu só te vejo no story do Vitinho. O Negreba, o Negreba é pra você, meu filho. O quê? Tá vendo aqui, ó. O cara falou assim, ó, volta a fazer seu conteúdo, eu só te vejo nos stories do Vitinho. É por causa que eu não posto muita coisa, não. Aparece mais pra interagir no seu Insta. Eu fiquei meio desanimado, aí foi o... Ah, mas você é desanimado no seu, mas no dos outros você aparece? Não, tipo, ele me grava, só que aí eu zoe e tudo, mas não é a mesma coisa, tipo, de eu aparecer no meu e falar, tá ligado? É, mas esse negócio de desistir aí é cabuloso. Uma coisa que eu sempre falo no meu Instagram é que, tipo assim, nunca desistir e sempre persistir. Porque a vontade de desistir vai vir, mas aí você tem que colocar na sua cabeça. Eu vou persistir pra chegar onde eu quero, pra ter foco, ter fé. Acima de tudo, ter fé e acreditar em você. Se você não acreditar em você, não tem mais ninguém que acredita. Não acredita. Então a gente tem que acreditar na gente mesmo pra gente chegar no nosso sonho. Porque, vamos supor, tem uns influências aí que tá no topo. Mas antes de chegar no topo, eles vieram de baixo. Amo vocês, né, Guéba? Quando for a hora certa, pede a pele de namoro. Estamos ansiosos aqui. Pô, eu tô sofrendo de amor. Né, Guéba, no dia que você for pedir em namoro, eu vou ir pra fazer isso. Eu vou fazer questão de falar com você. Eu vou estar presente. Eu vou estar presente porque eu quero um trem top. Eu vou chamar a Raíssa porque agora eu tô... Agora ela... Eu vou fazer ela criar uma amizade maior com a Raíssa também. E aqui, deixa eu te contar. É desse jeito da Raíssa? Não. Deixa eu te contar. Esse dia eu tava andando desmotorizada. E ela passou de carro e mandou pro Né, Guéba, viu você a Raíssa motorizada. Tipo assim, se fosse outro, isso tá longo. Mas de bom, ficou suave. Ah, Né, Guébão, cabuloso. Aqui, o Né, Guéba, conta a minha história. Eu olho pros olhos. Não, vou contar não. Essa história é ruim. É, seria bom pra ele saber que o público dele quer ver fazendo caixinho. Tá vendo? O povo quer ver você também nas paradas, mano. O povo tá falando aqui. Que moto que ele quer lançar. Ele já falou. Né, 160, né? É, eu quero lançar uma foto de 60, mas a moto não... Vem comer na hora dos olhos seus, é... Não, pra poder ter um início, né? Tipo, que ninguém comece na noite. É igual eu, eu sou só com um jato. Eu tenho uma da Itália dos Lentes. A mãe de todas, né? Ah, a TAG. BMW. BMW? É. Tá aqui a frouxinha, né? Ah, tu doido. É, né, Guébão, tem que voltar a gravar. Perguntam aí que moto que a Laçanha já falou. Nozói, mó brava. Não, mano. Se você trocar pelouça, vocês têm um sentimento também. Vocês procuravam se tá igual a Raíssa? Eu juro ele aqui e falei, não, sua história é ruim. Aí ele falou assim, nozói, mó brava. Mó brava. Que isso, gente? Que isso? Vai que a história é grande. É? Vai que a história é grande. Vai que precisa num podcast só pra você. Vai que a gente tem que sentar, tomar um negócio e... Tomar banho junto. Tomar banho junto igual o Negué do carro. Mas tem história que é bonita demais. Você tá doido? A minha história é dura. Pegou o Negué que dia tentaram roubar a moto do Carlos Vítio. Você tava junto? Tava. Tipo, eu não acho isso certo, tá ligado? Você ir ali tirar o sonho de uma pessoa que custou pra ter, mano. Eu fiquei muito chateado com isso, pelo fato de eu ser muito amigo do Vítinho. E foi nesse dia que ele chegou lá no sítio bagunçando tudo. Três horas da manhã. Ele nem dormiu, porque no dia seguinte foi o evento. E aí ele tava lá. O Carlos Vítio parece que tem dez anos. Ele é muito moleque. Ele é muito moleque. Ele é moleque demais, mas é tipo, se ela é uma pessoa da hora. Ele é. Não, é da hora. Ele falou com a Raíssa. É, a Raíssa falou com ele, né? Você parece que tem dez anos, velho. Parece que tem dez anos. Eu falo com ele, não fala, né? Fala. Mas ele é uma pessoa sem palavras. Ele é da hora. É um meninão, velho. Aquilo é zoão demais. Eu dou conselho aos meus amigos tudo. E nem pare. E esse é mais velho que eu. Eu entrei no nosso Instagram aqui, gente. Pra ver como que tá as mensagens que vocês mandando lá. Então continua mandando. Daqui a pouco eles vão mandar mensagem pra vocês aí. Tá bom? É, 160, mano. Pergunta o neguinho aí que ela já falou de 150 vezes. O pessoal quer ver você no story. O pessoal quer ver você muito no story. Eles já vêem ela. É, tipo, eu falo pra ele. Tipo, não é só nos stories. Você tem que postar ali um conteúdo. Como é que tá, sabe? Um reel, uma foto. Pra ver o que você tá fazendo ali nos momentos bons. Tem que colecionar momentos, cara. Ó, chegaram algumas mensagens lá. Vou até confirmar aqui de novo no Insta. Pra eles mandarem pra vocês aí mensagens. Não é muita mensagem não. É duas, três só também. Senão vocês ficam enxados. Deixa eu ver aqui. Não, meu chego até. Olha aí, ó. Pessoal republicana. Ó, eu quero agradecer a vocês por terem vindo. Vocês são muito da hora. Tô muito feliz por você estar apaixonado. E muito triste por não ter conseguido falar com a Berenice. Quase que eu falo o nome dela. Eu também, você 80 vezes. Nossa, eu pensei 300 vezes. É, Euclides. Mas aqui, parabéns pelo conteúdo de vocês. Vocês são muito maduros. Apesar de serem loucos. É loucura essa parada suas aí. Porque se deu ruim, deu ruim. Mas... É, eu falo com minha mãe que se der ruim, ela pode ter certeza que deu ruim eu sendo feliz. Certo. Aí é papo reto, hein? Aí que você vê, apaixonadão. Ela respondeu? Deixa eu ver. Bloqueia. Tô brincando. Não, brincadeira. Não, não é fácil não. Aqui, manda um recado pra ela, hein? O... Nó! Ah, não, vou chorar. Cancela, Zói. Não. Ele já falou um depoimento inteiro pra menina no podcast. Se ela não aceitar o namoro desse menino, tem que passar. Tem que mandar. Nós vamos despedir agora pra ir embora. Manda um recado pra ela. Manda um recado e uma reflexão aí pra rapaziada. É. Isso aí. Você quer que a Raíssa despede primeiro? Não, deixa a Raíssa primeiro. Pode ir. Despede Raíssa. Manda um beijo pro Vitor, que eu quero ver. É, falou do Vitor. A gente ligou pro Vitor. Ó, agradecer a você aí pela oportunidade. Fiquei no... Eu que agradeço. Vocês são muito da hora. Eu fiquei ansiosa demais pra chegar aqui, velho. Tem dois meses, né? Que nós estamos agendados. E, tipo assim, tudo que acontece na minha vida, eu agradeço muito a Deus. Isso aqui é uma oportunidade muito grande. Muitos queriam estar aqui. Eu sei que vai chegar o dia. E o que eu tenho pra falar aí pra vocês, seguidores, é acredita em você, acredita no seu sonho. E o que eu sempre falo no meu Instagram, nunca desista, sempre persista. A vida é tipo roda gigante. Às vezes você tá em cima, às vezes você tá embaixo. Então, nunca desmereça ninguém. E a humildade é a essência da vida. Já dizia, não é assim, um choque. A humildade é a essência da vida. Ele veio aqui, eu conheci com ele. Se eu tivesse falado, depois você procura lá a rádio do papo dele, é bom. Tá lá no YouTube. Agora chegou a... Primeiro, você é muito bonita. Simpática. Canta pra cacete. Não sabia que você tinha esses outros atributos. Vou investir na música dela, o que você acha? Você tá atrapalhando a minha reflexão. Eu vou chorar, agora que vai chorar eu. Daqui a pouco eu vou pro seu lado. Ó, você tem uns talentos maravilhosos. Esquece o grau. Tipo assim, você tem tanta coisa, velho, que você pode... Não esquece, você precisa largar não, tá? Você tem tanta coisa que você tem a manha de fazer, que quem vê a raíça do grau não imagina, bicho. Verdade. Então, acho que você é quem é no grau por causa dos outros conteúdos também. Você tem. Parabéns. Muito obrigada. E aparece cantando lá. Faz um vídeo cantando. Vou te enviar. Posar no Rio. É. Vai ser da hora. Muito obrigada. Obrigada, você é top. Muito obrigada. Beijo pra família, pro Bito. Ah, família buscar pé. Só. E a... Como chama o salvamento? Dona Ana. Dona Ana, o tropeirão. Eu sou apaixonado com o tropeiro, irmão. Você vai conhecer a dona ANS10, minha mãe. É, né? Tinha uma mãe, isso é tudo na minha vida. Doido. E nós vamos lá visitar o São... Como é que é a José? Rescala de São José. Ela fala, bom dia do prático. Nós vai ir conhecer. Bom dia do prático. Olha só pra você ver o sorriso desse menino. O sorriso frouxo. Ele tá apaixonado, gente. Também, gente. Acontece. Ó, então você vai despedir primeiro. Tá? E depois você manda o... Manda o recado pra ela e pede ela namorar ao vivo. Nossa. Nossa. Eu até canso pra você. Você quer namorar comigo? Eu odio ser demais, hein? Não, normal. Assim nem eu aceito. Você aceitarei assim? Não. O Vitor me chamou de princesa. É, uai? Fala assim, minha tetezinha. É, itemzinho, liso. Ah, não. Eu vou chorar, Zói. Eu vou aguentar, não. Ah, não. Princesa linda, eu vou falar por ele. Aceita namorar com esse menino, que esse menino é de ouro. Não perca tempo, não. Prende ele pelo pescoço. Vai com o celular na adega do grilo, vocês dois. É. Aqui. É. Pode falar, então, Zói? Pode falar, uai. Pode me despedir? Pode despedir, uai. Aí, rapaziada, o negócio é o seguinte. De satisfação, todo mundo aí que assistiu Nói Presente e Nói Vivo. Entendeu? Uma coisa que eu falo pra você aí, a Raíssa já falou pra você também, tá ligado? A humildade, a essência da vida. Então, você aí, mano, desmerece ninguém não, tá ligado? Porque eu vou falar que você, lá na frente, a gente paga um preço que você não faz nem ideia. Então, mete marcha no seu progresso, sem crescer o olho nas paradas dos outros, que isso aí também não vai te levar a lugar nenhum. Não inveja nada do próximo, que se o próximo conseguiu, você também é capaz. Então, não dá mole, não desanima. Eu tô meio desanimado, mas já já eu vou estar voltando aí, aparecendo nos stories aí. Tá ligado com você, não desanima não, mas eu tô desanimado. Eu tô desanimado, mas aí, desanima não, pô. Sério mesmo, isso aí, mete marcha, não corre, não dá mole. E outra coisa, mano, você aí, mano, que tá assistindo nós aí, que faz alguma coisa de errado, sai dessa vida, que isso aí não compensa pra ninguém. Isso aí não é vida, mano. Que não tem uma coisa pior do que ver ali sua mãe, seu pai chorando por causa de alguém da sua família ali, que dá mole nas ideias, certo? Então, corre pelo certo, trabalha certinho, não tenta tirar nada de ninguém. E nós é nós, tamo junto. E também quem se inspira na gente, né? E você aí que se inspira em nós. Tá ligado, o dia vai chegar, o dia vai chegar. O dia vai chegar. Acredito em você. E também agradecer o Zói, a assessoria dele aí. A produção ali que tá... A produção ali que tá rindo também. Mas agradecer a todo mundo aí, mano. Nunca imaginei chegar aqui, tá ligado? Se não fosse a Raíssa também, eu não estaria aqui hoje. Não, vocês são foda. Vocês estão aqui porque vocês são foda. A Gejel também. Que tá acompanhando nós. E mandar um salve aí pra barbearia dos Cria, que deixa nós na régua também. Barbearia Crasco, tamo junto. E mais uma vez, mandar um salve lá pra rapaziada do Borel. Tamo junto aí, o 2B, entendeu? A Gejel também. Tamo junto. E logo mais aí, geral aí, que quiser encostar no baile do Borel, pode colar lá que vai me encontrar. E lá. E um salve pra Gejel. Pai, Gejel. Lá da... Mãe da Raíssa. Só salvinho pra todo mundo. E o ressarque esqueça. Repetendo sempre. Vocês são muito foda. Fiquei... E pode falar aí pra todo mundo que tá acompanhando nós aí, que gosta de curtir um baile. Quiser encostar na quebrada lá, vai ser bem recebido. Os menores da nossa quebrada, tudo que se inspira. Fiquei feliz em conversar com vocês. Foi muito da hora, zoeira aleatória. E um beijão pra minha mãe e pro meu pai aí, que também tá assistindo nós. Agora é o momento. Do namoroto. Tem que ter gravação, meu Deus. Tem que ter. Pô, tu vai fazer isso comigo mesmo? Não. Eu sei com você mesmo. Você não é obrigado não, hein. Mas é o momento de você falar com ela aí, ó. Que isso, gente. Olha pra lá. É, ué. Ó, eu vou falar porque eu sou realista e ela me... Pode gravar aí também, Raíssa. É, o Zó vai gravar. Depois eu mando pra ela. O Zó vai gravar. Depois eu mando pra ela do meu WhatsApp. Pode gravar aí. Grava pra mim também. Ah, tem cama. Tem cama pra tu com o teu lado. Entendeu? Que, ó, você... Você sabe quem que é que eu tô falando. Eu não posso falar seu nome. Mas você é a cacheada que mexe com o psicólogo. Eu com o meu coração. Entendeu? Eu te amo muito mesmo, de verdade. Com todos os meus sentimentos. Não é a primeira vez que eu te falo. Eu sei que eu errei. Eu sei que eu dei mole três vezes. Sei que você não confia em mim. Mas pode ter certeza que daqui pra frente eu não vou dar mais mole com você. Eu te amo de verdade. Entendeu? Você mora no meu coração. Então, por favor, não brinca com meus sentimentos. Eu não vou ficar cheio de ódio, pô. Namora comigo. Não, ainda eu acho que não é o momento. Gente, ele esqueceu de falar. Agora ele vai demonstrar em atitudes. É, ó. Agora é só atitudes pra você. Então, vamos meter mais cheio. Gente, cenas dos próximos capítulos vocês vão ver depois. É, porque ele vai aparecer nos histórias. Vai aparecer nos histórias. A Raissa vai fazer ao vivo. Vai chamar. E pelo menos nós vamos ter uma festa em breve pra ir aí de casamento. Ó, noivado. Qualquer festa. De reconciliação. É, porque o Vitor não tá nem pensando em casamento. Tá pensando em time de futebol, né? Futebol. Não esquece de mandar lá no Instagram do Zói pra poder, entendeu? Mandar um salve pra você. Então, você já segue lá e mete marcha. Ó, próximo episódio, as branquelas. É isso aí. Tamo junto. Agradecer demais nossos parceiros. Eles vão comer uma pizza agora no tempero bom. Eu quero ver a Raissa comer na frente da câmera, já que você se pediu pra eu poder fazer uma declaração de amor. Vamos filmar ela depois. Vamos postar nas histórias. Vocês vão filmar. Vocês esperem. Agradecer o canal do Surf, a Adega do Grilo, Tempero Bom, Coco Leve, Boné, Alex Fotografo, meus parceiros aí. Tamo junto. Vamos pra cima. Até sexta-feira aí. Só fazer mais um agradecimento. Fala o que você quiser, meu filho. Fala. Aí, agradecer o canal do Surf também, que mandou o bonézinho de cria aí pra mim. A Adega do Grilo também, que é lá perto de casa lá, tá ligado? Então, você aí que quer garantir o combo pro final de semana, chegou sexta-feira, sábado, já encosta lá na Adega do Grilo, entendeu? No precinho pra vocês. E muito obrigado a todo mundo que tá acompanhando nós aí. E não esquece de mandar lá pro Zói, falou? Que nós vai tá mandando um salve de vídeo. Eu e a Raissa. É isso, rapaziada. As meninas que se inspiram aí em mim, mete marcha, acredita em você, acredita no seu sonho que um dia vai chegar o dia. E é isso, né, Zói? É nóis. A humildade. É a essência da vida. E a próxima vez que eu voltar aqui, vocês podem ficar suave. Porque vai tá com a aliança na mão. E quem vai tá com a aliança na mão. Aliança. Nossa. Obrigado a sua assessoria também. Obrigado a todo mundo. Valeu. É isso aí, produção. Próximo episódio, as branqueras de BH. Que tão quebrando tudo aí. Vocês conhecem? Vai. E aí? Se vocês quiserem que nós voltem aí no podcast do Zói também, enche o saco dele lá no Instagram dele, que vai tá aparecendo aí. Não enche não, eu vou bloqueio. Não, pode encher. Eu deixo vocês encherem. Só trago de volta nós que resolver o problema dele com a Cachuca. Nossa, eu vou ter que resolver muito rápido então. E quando a gente vir, vou vir com as meninas tudo grau. Tudo, pode chamar. E é esse 10. Qualquer dia que você quiser. Aí, você deixa aí na descrição o Instagram. Deixa. Então o Zói vai tá deixando o Instagram dele aí na descrição do vídeo aí, do ao vivo. Então você escorre bastante lá no perfil dele lá. E segue bastante, rapaziada. Já segue ele bastante. Já manda pra ele, traz a raiz e o Negeba aí de novo. Esqueça. É nóis. Valeu. Tamo junto, satisfação, rapaziada. Sem palavras. Tchau. 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 Tchau.